Boa tarde a todos. Presidindo a décima terceira audiência pública da Comissão de Planeidade Metropolitana e Ambiente, declaro abertos os trabalhos da oitava audiência pública do projeto de lei 272 de 2015, que fala do parcelamento do mundo de ocupação do solo e do São Paulo. Está presente esse que nos fala, vereador Júlio Barreto, presidente da Comissão, vereador Paulo Franchi, que é o relator do projeto, o vereador Jair Tato, o vereador José Paulo Sidento. Essa audiência está sendo publicada no Diário Oficial da cidade, foi no dia 23 de junho, publicada também no Diário de São Paulo, dia 27. E nós estamos falando da revisão, a audiência pública da revisão do projeto de lei 272 de 2015, da lei do zoneamento. Esse projeto, em função de lei, a prefeitura, através do senhor prefeito, deu obrigação de encaminhar o projeto à Câmara Municipal de São Paulo. E assim o fez, e o projeto está na Câmara, para ser discutido, debatido na Câmara Municipal de São Paulo. Quero registrar também a presença do novo vereador Jonas Alisalão. E agora as pessoas podem apresentar sugestões através dos computadores que estão lá fora. Qualquer contribuição seja bem-vindo. Aqui nós vamos tentar discutir sobre a região de Cidade Andemar e vizinhança. Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou passar a palavra aos vereadores, para poder dar sua mensagem, também respeitando o tempo de três minutos. Depois nós vamos, primeiro nós vamos passar para a representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e o relator faz uma abertura. Em seguida nós passamos para vocês poderem se manifestar, e as inscrições já estão abertas, pode ir aqui do lado. Essa inscrição aqui para falar, não tem nada a ver com a inscrição lá na frente, tá? Então vocês podem, quem quiser, pode passar a se inscrever aqui do lado. É o seguinte, quando um estiver falando, não pode pedir para o outro, olha, mas tem um amigo que vai complementar, não, ele se inscreve também, tá bom? Bom, e como eu já falei, vocês podem fazer também por escrito as medicações, a mudança que vocês querem também. Podem caminhar na Câmara, no segundo andar, na sala 213A, e para além de hoje aqui vocês registrarem as preocupações de vocês. Nós ficamos com a doutora Márcia Petroni, que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que vai nos brindar com as orientações sobre a lei do zoneamento, e quero convidar o Cícero Farias, o prefeito da região, para estar aqui conosco. Bom, então nós vamos primeiro passar para a Márcia, Márcia, você tem 15 minutos para tentar explicar, vai direcionado a cidade, tem mais região, tá bom? Bem, alô? Boa tarde a todos, hoje a minha missão é passar um resumo para vocês do material sobre a divisão participativa da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, mas voltado para a sua prefeitura de Cidade Alemã. Bom, vamos começar pelo papel do zoneamento na política urbano-municipal. O papel de zoneamento é o fortalecimento do instrumento como uma ferramenta complementar ao plano diretor estratégico na efetivação do direito à cidade, ao tal de uma visão sistêmica do território e dos seus desafios. Os conceitos norteadores são a compreensão estratégica do território urbano, a participação popular da elaboração e a simplificação da lei. O que a gente entende por compreensão estratégica do território urbano? Seria o acupamento das zonas de uma forma articulada, enfrentando as comunidades territoriais por uma parte de um conjunto necessário e desenvolvimento estratégico. Nesse caso, as zonas foram separadas em três grandes grupos. As zonas de transformação, que vocês podem ver pela cidade inteira e também aqui, um zoom em Cidade Alemã. As zonas de qualificação, Cidade Toda e Cidade Alemã. É um pano de fundo de toda a cidade. E as zonas de preservação, que são ainda locais com vegetação importante, para preservação de água, como vocês podem ver aqui na Cidade Alemã. Bom, essas três grandes divisões foram subdivididas em zonas, de acordo com essa tabela que está marcada aqui. Essa é a legenda do mapa de toda a cidade. Algumas dessas zonas acontecem em Cidade Alemã. E aí, a gente vai detalhar melhor, um a um, os lugares onde elas acontecem, antes de passar para os grandes objetivos. Bom, o segundo princípio é a participação popular na inauguração. Eleitando como o fortalecimento do diálogo entre os representantes da sociedade civil e da prefeitura, garantindo a transformação e também a legitimidade dos conceitos estratégicos e das definições. Esse resumo do processo participativo que gerou o projeto de lei é composto de três etapas que foram realizadas pelo Poder Executivo, pela prefeitura. A primeira etapa, a proposta das oficinas de propostas, a segunda etapa das audiências públicas e a terceira, os diálogos macro-regionais pelo subprefeitura. Nesse total, nós tivemos 8.028 participantes que apresentaram 7.626 propostas. O terceiro princípio, que é a simplificação da lei, ele pode ser entendido como uma consolidação das matérias de parcelamento, uso e olivação do solo, uma única lei, capaz de representar de forma concisa os instrumentos normativos, facilitando a sua consulta, aplicação e compreensão. Neste quadro comparativo, vocês podem notar as diferenças principais entre a lei 3.885 de 2004 e o projeto de lei. A primeira é dividida em, é dividida ainda, porque ela deve guardar, enfim, em três partes, 31 livros da parte 2 dessa lei. O projeto de lei é um projeto de leitura com descrição perimétrica, vão passar a ser unicarticulados e descrição perimétrica. Os parâmetros de ocupação... ...locais. Agora, os parâmetros de ocupação da zona vão ser todos reunidos para a cidade toda no mesmo quadro. Quanto à permissão de uso na zona e as condições de instalação de uso, elas eram amplas definidas em nove quadros. Agora, tanto uma quanto a outra vão ser reunidas, cada qual no seu quadro. Durante todo o processo, a lei de uso e ocupação do solo, 3.885, os planos regionais estratégicos das subprefeituras, a lei de hospitais, a lei de escolas e a lei de cancelamento foram revistos. 51 leis foram revogadas e tiveram seu conteúdo revisado. 629 artigos foram resultantes dessa revisão. E o projeto de lei de zoneamento foi consolidado com 156 artigos. Bom, vamos passar agora para a parte importante, que são os objetivos. garantir uma corredia digna para quem precisa, orientar o crescimento da cidade, melhorar a imobilidade urbana, qualificar a vida urbana dos bairros, promover o desenvolvimento econômico, incorporar a agenda ambiental no desenvolvimento da cidade e preservar o patrimônio cultural. Não é coincidência, isso tudo vem do plano diretor e vocês já devem ter ouvido falar nesses objetivos. agora a gente vai, um a um dos objetivos, mostrar como que ele é conseguido no território, quais são as estratégias e detalhar o que cada um dele significa para todos que tiveram reflexo aqui no território da subprefeitura de cidade de Ademão. Bom, vamos começar por garantir uma corredia digna para quem precisa. manutenção da política habitacional proposta procurando o diretor estratégico e o aprofundamento das suas diretrizes, como o aumento da reserva diária para a produção de moradia de interesse social em áreas centrais. Isso tem bastante importância para essa região, porque alivia a pressão de urbanização de áreas que precisam ser protegidas. aqui as zonas especiais de interesse social de toda a cidade e um zoom nas zonas 6 de cidade de Ademão. Bom, quanto ao outro objetivo, orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público, ele tem duas estratégias. A primeira é a demarcação dos eixos de construção da transformação urbana do plano diretor, como uma zona eixo de estruturação e transformação urbana e também a zona eixo de estruturação e transformação urbana prevista. E essa parte não é do plano diretor, é nova, é a criação de zonas específicas na macroalha de estruturação metropolitana para enfrentar os desafios expostos nesse território estratégico, que são a zona eixo de estruturação e transformação metropolitana e a zona eixo de estruturação e transformação metropolitana prevista. Essas zonas de transformação são essas que aparecem no mapa geral da cidade e esse é o zoom em cidade de Ademão. Como vocês podem ver, a Avenida do PC, a Interlagos e o começo da estrada do Alvarim. Bom, quanto a qualificar a vida urbana dos bairros, que seria uma estratégia para aquele tipo de zona que é quando de fundo, ela significa a promoção do desenvolvimento econômico dos bairros periféricos, predominantemente residenciais, com incentivo ao uso misto e qualificação da exceção urbana dos grandes hordes, com a fachada ativa, ofensão pública e alargamento de calçada, que são conceitos que já estavam no plano diretor. Esse é o mapa das zonas de uso misto e das seis, inclusive a área ambiental. E esse é o zoom na subprefeitura de cidade de Ademão. Bom, uma das coisas importantes que aparecem desde o plano diretor, que agora começa a falhar, é o tratamento dos lotes. Os lotes foram separados em pequeno, grande, e passou a existir um lote máximo, que não existia na 3.085, para os lotes pequenos, eles foram tratados como incentivos à fruição pública e alargamento de calçada. Já os lotes grandes têm como condicionante a fruição pública, a fachada ativa e a doação de área livre. Para os lotes acima do lote máximo, que são maiores de 15 milímetros quadrados, o loteamento se torna operatório, com abertura de viado, doação de área verde e área institucional. Enquanto as outras estratégias, aqui elas aparecem destacadas. São a taxa ativa, a fruição pública e o zoomístico, e um incentivo para hospitais e escolas com ampliação do coeficiente de aproveitamento máximo em 50%. Outro objetivo é incorporar a agenda ambiental ao desenvolvimento da cidade. É a introdução dos instrumentos que garantam que o processo de produção e transformação da cidade seja acompanhado de medidas de qualificação ambiental. Isso é conhecido como cota ambiental, que tem por função atenuar as ilhas de calor, melhorar a drenagem e também a proteção da biodiversidade. Esse diagrama, ele explica uma coisa super importante que é relacionada à cota ambiental. A 3885 tratava exclusivamente de permeabilidade como parâmetro ambiental. Agora, existe um rol de possibilidades de atingir esses três objetivos que eu acabei de falar. Entre eles, a manutenção e plantio de árvores nas árvores particulares, reservatório de retenção, que estou falando de chave de piscininha, utilização de telhados verdes, paredes verdes, e de áreas permeáveis dentro dos hortes. Esse princípio da cota ambiental, ele é aplicado de acordo com esse mapa que tem o experimento de qualificação ambiental. É um outro mapa, além do mapa das ruas. Essas estratégias nesse objetivo foram três. A definição dos tipos de áreas verdes e áreas livres, os parâmetros de uso e ocupação definidos como zona, que não eram antes, eram gerais, por tipo de água verde, e um novo regramento para as contrapartidas ambientais. São previstas alternativas de contrapartidas ambientais nos casos de implantação de equipamentos sociais em áreas verdes. Esse daqui é um mapa de sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres de toda a cidade, que é conhecido como Sapavel, com a sigla. Aqui a gente pode ver mais uma vez como ficou a proposta do PL do zoneamento de necessidade no mar, em zoom. E antes de terminar, eu gostaria de fazer três destaques para vocês repararem em que os perímetros foram evoluindo ao longo do processo participativo. O primeiro destaque é na região da Praia do Lecó. Essa área da região da Praia do Lecó fica nas proximidades da Estrada do Lomarenga. Ela é a Dessertã 06, na legislação atual. Ao longo do processo participativo, essa área foi tendo seu zoneamento ajustado com a realidade local, que é uma das grandes preocupações que a gente teve de tirar uma boa parte da cidade irregular, marginal, clandestina, dessa clandestinidade e proporcionar a cidadania. E, com isso, também regularidade. Bom, essa proposta, ela manteve a ZEPAM para as áreas onde precisam ser preservadas integralmente, que são as áreas vegetais. Ela incluiu uma zona de produção de desenvolvimento sustentável nas áreas de proteção que podem receber alguma ocupação, em zona de ocupação especial na garagem de ônibus, e ainda reconheceu que é uma centralidade de bairro que está entre os pleitos importantes que apareceu durante o processo participativo. Eu agradeço pela atenção de todos vocês e bom trabalho para todos. Agradeço a doutora Márcia Petrônio pela sua exposição, em nome da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Hoje nós vamos tratar da lei. E nós vamos mesclar também, vamos ouvir vocês, que o importante é vocês, e depois nós vamos mesclando com os vereadores também, que vão falar também, tá? Então, o primeiro inscrito, Ricardo Gabriel Pinto. O microfone aí para o Ricardo, por favor. Se quiser subir aqui, Ricardo é melhor aí. Tá bom. Qualquer lugar aí. O nome é Ricardo Gabriel Pinto. Muito obrigado. Deixa a foto de tua turma aqui, que não conhece. Não conhece nem conhece. Que não botou o pé no cocô lá. Nossa, pra todo mundo. Tá ligado? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Gabriel Pinto. Comunidade Buraco do Sapo. Eu vim aqui com a grande briga nossa, que tem o Parque dos Búfalos. Peraí, vamos morar. Se não vai, se não vai. Nós precisamos dessa área, como área verde, área de Zepan, totalmente verde. Não pode fazer moradia dentro da represa, pô. Já não tem tão com uma crise hídrica dessa. Vamos transformar essa área 100% área verde. Não pode fazer moradia dentro da represa. A luz foi até tu cair lá dentro. Vamos tratar o que já tem. Nossos filhos amanhã não sofrerem mais, pô. A área verde no Parque dos Búfalos, 100%. Como você vai trazer 15 mil pessoas pra ter uma área dessa que não tem infraestrutura? Estado alvarenga saturada. Aqui não tem creche, não tem infraestrutura nenhuma. Você vai botar tanta gente aí dentro pra fazer o quê? Vamos pensar pra refletir nisso aí. Outro caso nós temos é a Vita Cupice, que vai ser transformada em Zecor, né? Zecor? Não, Zecor de corredor também, não? Zecor de corredor na Cupice lá. Aí o problema que vai aprisionar é que vai saturar a Avenida Hiervante de Ziquiana. Se você transformar mais prédio lá na Cupice, transformando, vai gerar mais trânsito. Aí o trânsito que já tá ruim lá na Cupice vai transferir pra onde? A Avenida Hiervante, que já não anda. É uma via que tem uma mão pra ir, outra pra voltar. Já tá toda saturada. Aí bota mais prédio lá daqui uns 5 anos, vai saturar tudo. Vai saturar. Aí como vai fazer com a Avenida Hiervante? Não tem, tá tudo, tá aguçado? Aí nós temos também, do lado da Irvante, o Corrego Zabuuz. É outra briga nossa, o Corrego da Morte. Lá, a gestão do Kassab retirou muita família das áreas de risco. Mas já foi tudo invadido de novo pela gestão do PT, que não fiscaliza. A sua prefeitura não fiscaliza nada. Ela não fiscaliza, pô. Uma hora dessas o cara tá invadindo lá agora. Você vai lá agora, levar esses 8 testemunhos, tá invadindo lá agora. Mas você liga lá pra guarda, ninguém vai lá. Tá tudo invadindo. Morro dos macacos. Mais de 300 invasão. O Kassab tirou tudo. Tava ali pro morro. Chega lá agora, quantas famílias viram aquele morro? Vai esperar uma tragédia primeiro acontecer. Morrer gente soterrada lá primeiro. Pra... Morrer gente soterrada lá primeiro pra tomar providência. Assim acontece com o Corrego Zabuuz. A situação dos barracos lá, ó. Barraco de madeira, tudo, quem não conhece a área. Vou deixar as fotos pras crianças aí. Buscar olhar. Pô, ninguém faz providência. Uma licitação que tem 3 anos. 3 anos. O Kassab deixou mastigada a licitação. Tá tudo pronto, só fazer. E só invadindo, gente. Só invadindo, invadindo, invadindo. A solução, ano que vem deve chover. Quero lá sair em janeiro. Mas essa pessoa vai morrer afogado. Lá já morreu mais de 5 pessoas afogadas. Só isso. Graças a Deus. Obrigado. Fique com Deus. Bom trabalho. Muito obrigado. Deus te domine. Marcos Miranda. Marcos Miranda. Depois vai ser Guilherme. Olha aí. Muito obrigado. Boa tarde. Tem alguém acordado aí ainda? Primeiramente, agradecer essa oportunidade de estarmos tendo esse ato em nossa região para discutirmos aquilo que são necessidades básicas daqui. E principalmente a se repensar da cidade acerca da própria cidade e suas necessidades específicas. Nós estamos em uma das zonas mais difíceis, eu creio. Conhecendo São Paulo, graças a Deus como a gente conhece, é uma das zonas difíceis. A zona sul e essa região da cidade de Ademar, Pedreira, é uma das regiões complexas. Eu como padre já trabalhei em outras. E digo que aqui foi o maior desafio nosso. Primeiro, quando você olha para a cidade e em outras regiões, nós temos praças, parques, lugares de concentração, porque aqui você não tem praticamente nada. O que chamam de praça aqui, na minha casa, eu chamo de mini jardim. É o mini jardim. E ainda conseguem colocar ali brinquedos para que as crianças possam fazer as suas ações, colocando em risco a vida das próprias crianças. Vocês acabaram de passar por um deles para chegar até aqui. Está bem aqui na Estrada da Alvarenga. Se a criança sair correndo daquele parquinho ali, filho, tchau. Nós vamos ter daqui a pouco vários incidentes acontecendo ali. Entre esses, nós temos a questão do uso desse solo aqui, as moradias e as invasões. Dizia o irmão anteriormente, a não observação do poder público, muitas vezes com as invasões que aqui acontecem. Vocês estão ao lado, e a senhora falava aqui, né, dessa área da represa que é o fundo, onde nós temos uma grande invasão agora, barracos, mais barracos, construídos da noite para o dia. O poder público passa aí todos os dias, mas não vê. Nós estamos vendo isso expandir. E aí, por fim, solo para aquele que vai sofrendo também as demandas disso. Nós, como igreja, aqui nesse lugar, temos uma função e um papel social de desempenho muito grande. São dez creches aqui, estão nas mãos da igreja católica. Ou seja, nós acolhemos as crianças que as outras instituições e a própria prefeitura deveriam assim fazer. Junto a essa, hoje, o acolhimento dos adolescentes e também o projeto de formação de adolescentes, capacitação para o mercado de trabalho. Temos aí centros aqui que são da igreja católica, coisas que estariam na mão do poder público e nós temos que cuidar. Só que quando aumenta a demanda de invasões na região, esquecem muitas vezes que eles vão procurar quem? Não só a igreja católica, mas as igrejas que aqui estão representadas no lugar para que deem sustento, deem subsídio e atendam aquilo que não é capacidade e competência nossa. Enquanto isso, nós vamos vendo restringindo cada vez mais a ação das igrejas e também a ação e a possibilidade nossa de espaço, de uso físico e uso desse próprio território. Por isso, hoje, nós, enquanto igreja católica, documentamos e fizemos aí o registro junto ao projeto Lei 272, 2015, acerca aí do parcelamento, uso e ocupação só para uma alteração naquilo que nós temos, dentre tantas coisas, a utilização do termo de local de eventos, local de reuniões, para locais de culto, não só assim priorizando o catolicismo, pelo contrário, priorizando a todos aqueles que realizam reuniões religiosas, seja umbanda, candomblé, seja evangélico, seja assembleias ou não, o que importa é diferenciar o espaço de cada um desses. Dentro das diferenciações, também, a ampliação do espaço nas medidas que nós temos aqui de uso. Nós temos aí, em si, 100 lugares, 500 lugares, ampliando isso para 250, 750 e mais. Então, em si, queremos deixar registrado essa notificação como católicos e também membros dessa comunidade local. Muito obrigado, padre, eu não se perco, padre, porque o nome está lá na fronteira. Davi, a seus homens, a Santa Mara. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu sou de uma ONG chamada Minha Sampa, e o nosso pedido é Zepan, na área inteira de um milhão de metros quadrados do Parque dos Búfos. Em 2013, final de 2013, o Fernando Haddad revogou o decreto de utilidade pública de uma área de quase um milhão de metros quadrados, nas margens da Represa Minhas. Isso equivale a 104 campos de futebol. Para se ter uma ideia, não foi terminada a compensação do Rodonel Sul, e essa área podia ser um parque estadual ou um parque municipal, e não é. Esse decreto era um dos requisitos para a criação do Parque dos Búfalos. A maioria dos vereadores aqui conhece e já recebeu mais de 4 mil e-mails, de 4 mil pessoas, pedindo essa área inteira verde. É uma demanda de 70 mil habitantes do Jardim Apurá, na Zona Sul, área pobre de São Paulo, onde há uma carência de espaços verdes. Sem esse decreto, abriu caminho, abriu os caminhos para a Prefeitura, junto com o Governo Estadual e o Federal, construí 193 prédios, 3.800 apartamentos pelo Programa Minha Casa Minha Vida. A demanda por moradias, evidentemente, é muito legítima, é importante e é uma defesa. Mas a escolha do Parque dos Búfalos para esse projeto vai trazer graves problemas para toda a cidade, não é só para essa região. São mais de 70 mil pessoas que podem perder esse espaço de qualidade de vida numa região carente de espaço verde e de cultura. O parque mais próximo é o Parque Birapuera, que está a 20 km, ou o Parque da Fontes do Ipiranga. Isso pode destruir ou vai destruir, destrói uma das poucas áreas verdes de Mata Atlântica que ainda resistem na cidade. Prejudica a represa que abastece a cidade em meio à maior crise de água já vivida em São Paulo. São 190 prédios perfurando o lençol preático com suas obras de fundação. Há chances de matar 18, são 18 nascentes. é muito grande. São podem chegar ali 20 mil pessoas numa região já gravada, já com um grande adensamento. Então a gente defende a construção de moradias populares e realmente atenda aos interesses da população e não à escolha de uma construtora contratada. Para se ter uma ideia, essa construtora doou 70 mil pro secretário Bruno Covas, oficialmente, foi ele que deu a licença pela CETESB, doou mais 500 mil reais, 500 mil reais pra campanha da Dilma e 500 mil reais pra campanha do Aécio. Oficiais. A mesma construtora que vai ganhar o dinheiro, que vai construir essas habitações que vão ser colocadas aqui. O movimento Parque dos Búfalos sugeriu à prefeitura que as habitações sejam construídas em outros seis terrenos. A gente é solenemente ignorado pela prefeitura, inclusive fez uma ata numa audiência que foi feita aqui e mentiu na ata. Diz que tinha 80% de pessoas aprovando a construção dos prédios, o que não é verdade. Aqui esse auditório tinha metade e metade defendendo uma coisa e a outra. Agradeço a sua participação, queremos repanar essa área. Eu vou pedir às pessoas que vão dar a palavra, fica chato o presidente ficar pedindo, mostrando, tem ali um reloginho, por favor me ajude, tá? Nós vamos mesclar um pouco, pra ouvindo vocês também as pessoas da mesa. Quero registrar a presença já com a gente também, o vereador Ricardo Nunes e o vereador André Matarazzo, também aqui conosco. Então, eu gostaria de ouvir a mensagem do do subprefeito Cidade Tiradentes, Cícero Farid. Cidade Ademar. Foi sábado passado, ainda estou pensando no sábado passado. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Agradecer e cumprimentar a mesa em nome do presidente da mesa, Gilson Baedo. E dizer o seguinte, todos, a grande maioria que está aqui deve me conhecer. A mim é o super-perfeito Francisco Lopretti. Sempre quando as demandas chegam na nossa prefeitura, nós procuramos ser o mais rápido e resolver da melhor forma possível. Demandas como, o Ricardo colocou aqui, dos avogus e, falou do condomínio Espanha e das invasões, não depende somente da nossa subprefeitura. Que, na realidade, nós estamos lá, mas hoje uma ziladoria. Depende de outros órgãos. Por isso que muitas demoram a gente tomar uma ação. No Morro dos Macapos, a cada mês nós fazemos um trabalho lá de retirar as famílias. Porém, a gente não tem efetivo suficiente, nem agora, tem condições, pelo efetivo que a gente tem hoje, de estar o tempo todo fiscalizando lá o novo. Então, sempre quando é possível, a gente está lá retirando as famílias. Tá certo? Então, e o assunto que ele falou também sobre o... estão sendo reocupadas as casas que foram tiradas na oportunidade, também temos realizado ações. Infelizmente, nós vivemos numa região muito densamente habitada, o que dificulta muito. Mas está sempre à disposição lá e a Prefeitura trabalha muito nesse sentido. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Quero registrar a presença da Priscila, assessora do novo deputado estadual Enio Tato, o senhor Edson de Moraes Bueno, assessor parlamentar do novo vereador Gilberto Natalini e Tarsílio Souza Pereira, da Companhia de Engenharia de Tráfico. Muito obrigado pela presença de vocês e passar a palavra ao novo vereador Tato, Jair Tato. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar aqui, especialmente, a Comissão Jurídica Urbana, representada aqui, presidida pelo vereador Gilson Barreto, o vereador Paulo Frange, que tem a tarefa de ser o vereador da Associação da Lei de Jornamento, o vereador Paulo Neto, o vereador Jonas Camisão Nova, o vereador Ricardo Lunes, o vereador André Matarazzo e também o nosso prefeito em exercício, Cícilo Farias. Eu queria rapidamente falar para vocês, eu moro a 3 quilômetros do Rodoanel e eu não posso pegar o Rodoanel ali, eu tenho que ir para Taboão da Serra ou vir para cá e ir lá para a Cheta. Inclusive com o Ministério Público, para que para a construção... ...tem alça de acesso. Então, o que eu estou querendo dizer é que as compensações e as negociações para o desenvolvimento sustentável, para a maior obra viária do país, dentro de um território urbano, teve que ter feito um grande acordo, uma grande negociação com o meio ambiente, com o Ministério Público, com todo mundo. Eu disse um dia para o nosso relator Paulo Frânio, disse que na cidade de São Paulo é melhor tudo e todo lugar de maneira desorganizada ou é melhor um pouco de tudo de maneira organizada? Debate não é o problema. O plano diretor teve 56 debates, é isso, né, André? 56 audiências públicas. Aqui você já tem comprometido a 46 audiências públicas e vão ter muito mais, porque todas que serão pedidas serão feitas, né? Então, eu não tenho dificuldade de dizer que tudo o que acontece na cidade de São Paulo hoje, como foi o plano diretor, como vai ser a lei de zoneamento, será um amplo debate com a sociedade. Agora, eu quero aqui um parque de 600 mil metros quadrados, que dá um texto de Vipuera, que não tem, mas eu quero que tenha. E eu costumo dizer o seguinte, quando fizeram o Rodoanel, eu dizia o seguinte, que a capacidade de fiscalização de toda aquela mata, com a ida do Rodoanel, ela aumenta. Porque eu moro numa região que eu me lembro quando não tinha um helicóptero para rodar e o SOS Mananciais foi criado no governo da Luísa Erundina, então a ocupação se dava de uma maneira totalmente desorganizada. Quando o Rodoanel passou, você abre uma estrutura viária que muitos são contra, mas você abre também um caminho para uma melhor fiscalização daquela região. Então, quando eu falo do Parque dos Bufos, ninguém aqui está pedindo para tirar uma mina, duas minas, nenhuma mina. Mas eu quero uma creche a mais aqui, eu quero uma IMEI, eu quero uma IMEF, eu quero um centro de referência da mulher e um parque de 600 mil metros quadrados, que só vai ter para valer se tiver as moradias populares. E polo gerador de gráfico está também no projeto. Ninguém aqui é louco de fazer projetos sem se preocupar com a população que passa ali. Agora, eu não entendo também, só para finalizar, eu quero que digam aqui quais são as seis áreas propostas dessa audiência. Então, vocês vão dizer aqui para nós onde são as áreas, qual a metragem, quantas moradias cabem, e dizer que lá também pode passar carro à vontade sem prejudicar o trânsito. Eu quero ouvir nessa audiência para ouvir de vocês isso aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo. Edson de Moraes Coelho, o quarto inscrito. Porra, meu. Tu é aqui mesmo, hein? Boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar saudando aqui os vereadores presentes, na pessoa do presidente, o Gilson Barreto, saudar o chefe de gabinete da sua prefeitura, que está subprefeito no momento, saudar também a representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, saudar a todos os presentes. Eu sou da assessoria do vereador Gilberto Natalino, o vereador foi para o Cangaíba de manhã, no atendimento voluntariado médico que ele faz lá, um paciente não estava bem, que teve que seguir o paciente para o hospital, e ficou impossibilitado, está vindo para cá. Eu tenho trocado mensagem com ele, ele ainda está lá no hospital, falou que se der tempo ainda chega, mas, depois, lá depois da Penha, acho que é um pouco difícil. Enfim, senhores vereadores, eu queria colocar para os senhores o seguinte, vocês têm participado das audiências públicas do zoneamento, é lógico, também do Câmara no seu bairro. E são várias as demandas que a cidade tem colocado aí para vocês apreciarem. As principais delas são as questões de saúde, vaga em creche e habitação, que é uma das pendeiras que nós temos hoje aqui na cidade do Mar, aí na questão do Parque dos Búfalos e o residencial Espanha. E uma outra questão, de outro nível, a questão de segurança, também está sendo muito abordada nas reuniões que nós temos ainda na cidade. Nesse momento de crise hídrica, todos estão vivendo, todos estão sentindo, acho que não precisa falar da crise, mas é importante frisar o seguinte, a crise não é culpa apenas de um governo que está no momento de plantão e também não será culpa do próximo governo, porque isso vai se estender por muito tempo. Muitos, independentes de partido, vão responder ainda por essa crise hídrica. E a questão do Parque dos Búfalos, a defesa do Parque dos Búfalos se faz justamente por causa da questão da crise hídrica. Hoje nós estamos aqui ao lado de uma das caixas d'água da cidade de São Paulo. O prefeito, na sua campanha, prometeu 55 mil habitações. Estamos com dois anos e meio de governo, foi entregue de aproximadamente 3 mil, deve ser entregue de próximo de 15 mil, não deve entregar o total. jogou, devido a sua incapacidade administrativa, para os vereadores a responsabilidade de resolver esse problema, o dia que o pessoal foi na prefeitura, e o bispo do caminhão, e falou, vá lá na Câmara e aperte os vereadores. Se eles aprovarem, eu faço. É realmente uma luta grande, eu não quero me estender, quero apenas deixar o seguinte, a nossa posição é a favor de uma Zepan em toda a área lá do Parque dos Búfalos. Muito obrigado a todos. Próximo horário no Alves da Silva. Antes, porém, quero registrar a presença do deputado federal Milton Tato. Cadê o Milton? Milton, vem para cá com a gente, fica um pouco. Eu sei que você tem outro compromisso. Você já leitou, mas por favor, complete a mesa aí com a gente. E também, Benê Oliveira, representando o deputado federal Alexandre Leite, e o deputado estadual Milton Leite Filho. Terá com você. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, eu precisaria de três horas, um ano, 46 anos da minha vida para falar o que eu quero falar. É difícil. Tem pouca gente aqui. Pouca. E assim que a gente quer resolver as coisas? Segundo, não estou puxando o saco. É obrigação deles, eles ganham para isso, eles estão aqui. Quando vocês já tiveram isso aqui? Nunca. Então, aproveite o momento. Aproveite o momento. Saiba cobrar. Então, esse pessoal está aqui, é obrigação deles, e eu quero que eles estejam aqui sempre. Então, cobre direito, gente. Eu estou ali em cima, eu estou remoendo, eu estou querendo ir embora, eu não estou vendo ninguém cobrar. Primeira coisa, não se constroem um terraço sem fazer os alicerces. A bagunça aqui dessa região tem mais de 50 anos. Desculpa. Tá. Tem mais de 50 anos. Obrigado, obrigado. Tem mais de 50 anos. Então, não é vindo aqui acusando um partido ou outro que nós vamos resolver. Não vem andar, desculpa, que a falta d'água é falta de chuva. Eu vim andando, tá chovendo. A falta d'água, eu não sei quantos anos a gente não saber cobrar, de acreditar que a culpa é minha, do baiano que veio do Nordeste aqui para São Paulo. Vamos acordar, gente. Não acredite no que falam na TV. Acredite no que você é leia, de quem você conhece, de quem você respeita. Gente, eu vim aqui, eu deixei meus filhos em casa, e eu queria ser ouvido. E eu queria saber o seguinte, algum de vocês sabe sobre o corredor da Alvarenga? Como é que vem falar de infraestrutura para colocar e arrumar tudo isso? Se não tem como chegar de carro ou de ônibus, porque eu vim a pé. Gente, vocês têm que saber quem foi o vereador, quem foi que levou 10 mil assinaturas para cancelar o corredor. Isso sabe como? Lendo informação. Lendo informação. Então, vocês têm que falar isso para nós. E se a gente, infelizmente, é analfabeto e não vai atrás da informação, a informação tem que vir atrás de nós. Através de quem? Temos que ter padres, temos que ter as igrejas, os evangélicos, o pessoal da Umbanda, do Candomblé, todos envolvidos. O pessoal das associações. Esse negócio dos 10 mil tinha que estar em todas as associações, todos os locais de evento público, escrito assim, o vereador tal fez isso, você sabia? Então, cobre ele. Gente, 3 minutos é pouco. É pouco. Por que é pouco? Porque eu queria falar sobre o corredor de ônibus. Eu queria falar sobre muito se fala em falta de chuva. Cadê a central de tratamento d'água aqui? Existe projeto de Evante que tem mais de 40 anos. Cadê a estação de tratamento aqui? Não existe. Gente, vocês estão sabendo que os ônibus agora vão entrar em uma nova licitação e vão ter Wi-Fi e vão ter ar-condicionado? Ninguém falou isso. Sabe por quê? Porque isso é bom para o povo. Porque isso é bom para o povo para a periferia. Sabe o que eles falam? Que está faltando piscina. A água é na piscina do Morubi. Alguém mandou jogar a água na piscina fora? Vem que eu descobri que é reciclável a água. Gente, escuta. A conta de luz aumentou tudo. E ninguém reclama na TV. Entendam? Veja onde vocês estão sofrendo. Veja onde vocês estão sofrendo e cobre eles. Tá bom? Gente, vocês desculpam. Vai acabar. E eu tenho que respeitar o direito do próximo se eu quero que respeite o meu. Mas não tinha tanta coisa. Hospital na região. Não temos internet. Vocês sabem. Não existe internet aqui. Como é que querem trazer infraestrutura se não tem telecomunicações? Como é que eu vou pedir socorro? E um detalhe para finalizar. Gente, eu peço perdão. Estourei. Eu não gosto de quebrar as regras. Eu peço... Fique tranquilo. Tá bom? Eu peço perdão. Muito obrigado. Tá bom? Não, você me desculpa. Não, que é isso. Muito bom. Vou passar ao novo vereador André Matarazzo para a sua mensagem. Presidente da Comissão de Administração Pública. Gente, boa tarde a todos. Queria dar os parabéns para uma região que tem aqui o Jonas Camisanova, o Ricardo Nunes, o Jair Tato, o Nilton Tato. Enfim, uma região que tem vereadores locais bastante forte. Conhece a região muito mais do que eu e, portanto, não vou me estender pouco, muito. Mas eu acho que duas... Uma das coisas que eu acho fundamentais que me surpreendeu não terem terminado é o parque que, seis anos atrás eu comecei, que é o Parque Sete Campos, que ainda não está devidamente concluído. Que é uma agendiação. Pessoal, pessoal. Bom momento, vereador. Projeto importante, interessante para a região, que tinha que ter centro cultural, os vários campos de futebol, quadras de esporte, enfim, uma série de outras coisas. E eu acredito que essa questão do Parque dos Búfalos deva ser mais discutida. Efetivamente, eu acho que a Prefeitura precisaria ouvir, discutir-se mais. Eu posso dizer que eu não tenho uma opinião formada em função de quais os problemas que poderiam ser causados pela implantação da habitação naquele lugar. O que me parece um pouco contrassenso é que o discurso da Prefeitura é sempre para levar a habitação para o centro, levar para perto dos empregos, para perto das pessoas. E vão continuar levando a habitação para um lugar que não tem infraestrutura, que vai ficar longe. E além do que é uma área verde com sete fontes, 18 nascentes. Mas eu acho que esse papel da grande discussão, como eu quero dizer, eu não conheço tão bem como vocês, que moram aqui, ou como os vereadores da região. E o ponto que eu acredito que seja fundamental, o vereador Gil, o vereador Paulo Franchi, que são relator e presidente da comissão, é a questão da regularização fundiária. A gente sabe que aqui nessa região, ela é lamentável, não existe ainda a possibilidade das pessoas terem a escritura dos seus lotes, a escritura das propriedades. E principalmente, sem a regularização fundiária, não tem como você trazer atividade econômica para cá. Você não tem como trazer empregos para a região, obrigando as pessoas a fazerem longos deslocamentos todos os dias. Então, para o desenvolvimento dessa região, eu acho fundamental pensar-se na regularização fundiária com uma via rápida, não a passo de tartaruga, como os diversos governos que passaram, continuam dentro. A gente sabe que é área de manancial, mas mora tanta gente, as pessoas continuarão morando aqui, portanto, onde estiver consolidado, o importante é efetivamente regularizar. Muito obrigado, presidente. E eu que agradeço, meu vereador Jonas Camisa Nova, por favor. Boa tarde, boa tarde. Desculpe, estou com a garganta hoje. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa através do nosso presidente Gilson Barreto. Eu queria dizer a importância da audiência pública, que está acontecendo nas subprefeituras, nas regiões, que é a oportunidade que vocês têm de debater os problemas da região. Eu gostaria de colocar um assunto que eu não gostaria de iniciar, mas eu vou fazer um pequeno comentário. Eu estive no CNHU para ver a proposta do Parque dos Bufos, projeto. Realmente existem lá 18 minas que vão ser preservadas e vai ser criado lá quase 60%, como o Jair falou, do parque. O mais importante que eu analisei em tudo lá, que eu conversei com o secretário Rodrigo Garcia, é que nós pagamos aqui, naquela região, 10 milhões de meses de bolsa de aluguel. Então, nós não conseguimos investir mais em habitação na nossa região devido a bolsa de aluguel. Segundo, eu perguntei para ele se essas pessoas que viriam para o Parque dos Bufos seriam de fora. E ele me garantiu que 100% das pessoas são da própria região daqui da Pedreira e da Volta. Pessoal, podemos marcar uma audiência também lá no CNHU para vocês verem? Um momentinho, um momentinho. Então, eu estou passando para vocês os dados que eu levantei, fui lá ver a fundo. Mas que pagam 10 milhões lá, eu vi a folha. Certo? De bolsa de aluguel. Isso eu vi a folha, não posso pegar. Bom, vamos, como diz o André, podemos nos aprofundar nessa discussão e dizer para vocês que vocês estão em parabéns por esse exemplo de cidadania e que quem é o melhor para a sua região são vocês. E ao Cícero aqui, parabéns aí pela administração sua. A gente sabe que falta recursos e a gente está na Câmara brigando lá para ver se a gente aumenta os recursos nas áreas mais problemáticas. Uma boa tarde a todos. Boa sorte. Muito obrigado, vereador. Daniel Tomás Firmino, do Parque dos Búfalos. Eu entendo a ansiedade de cada um, que eu também sou originário de comunidade. A gente sabe os problemas. Boa tarde, todos. Pois não, Daniel. Boa tarde, boa tarde. Moro no bairro aqui há 38 anos, na região aqui. Não só no apulado. A gente está desligado aqui. Moro na região aqui há 38 anos. Vamos dizer, nascido e criado aqui. Região Santa Velha, Apurado, Estão Dourado. Conheço tudo. O Tato falou no projeto da Arque. Vocês já foram lá no parque, vocês deram uma volta lá para ver a área que vocês vão destruir? Lá não tem nada. Só tem árvore e espaço para lazer. Você pode ir lá no final de semana, tem um monte de família que está lá. Não tem banco para sentar, não tem nada. Mas o pessoal vai lá, senta lá e fica lá. Curtindo o parque, família inteira. Eu tenho fotos aqui no meu celular de famílias. Aí como vocês falam de um projeto que você vai fazer se você estiver... O que vocês fizeram para a nossa região? Eu moro 38 anos aqui dentro. Nunca teve nada. Área de lazer, não tem. Eu falo por mim, não tem. Fizeram uma quadra, vai lá ver a quadra que fizeram no bairro lá depois de 20 anos. Estão lá caindo aos pedaços, lá. Do lado do poço de saúde, lá. Caindo aos pedaços, a tela toda podre, lá. No ferrugem, lá. Fizeram o quê? Foi isso que vocês fizeram no nosso bairro, no Jardim Apurá. Porque não tem mais nada feito lá pela prefeitura. Lá é um bairro esquecido. Agora chega do nada, aí vem falar que vai fazer um monte de casa. Na nossa área de lazer. Pensa em nós. Pensa um quarto para nós. Cadê creche? Cadê escola? A escola fizeram o projeto da escola lá. Vocês não foram ver lá. Não foram caminhar por nós lá para vocês verem o que vocês construíram. A represa está aí, ó, abandonada. Tinha de esgoto aí. Fora que tá, ó, esse bagulho de saneamento aí, não tem nada. Desce aqui embaixo, aqui, ó. Você vai ver, ó. Tá aqui a sabésia, a caixa da sabésia daqui, o esgoto cai aqui. E aí? Vai todo dia para todo mundo. Todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo mora no parque. Tá aqui, ó, a caixa da sabésia daqui, o esgoto caiu na água. Então é complicado, sabe? Eu não tô aqui para criticar vocês, vocês terem seus projetos. Só que eu acho assim, antes de destruir, vamos com nós lá. Acompanha nós lá. Pega um domingo, à tarde, ou cedo, vai lá com nós, vamos caminhar com nós. Vamos caminhar, vamos ver a região. Ninguém viu a região. Pelo, nós temos uma saída, Sra. Jardim Almeida. Uma saída. E uma entrada. Agora, você imagina, a vareia ainda para. Aqui não é mesmo, porque hoje, quando vocês saem daqui, a vareia não tivesse parada, porque sábado, passado, sete horas da noite, nós não saíamos daqui. Vocês iam ficar aí parados. Aí vocês iam ver o que nós sofrem aqui. Porque aqui nós estamos sofrendo, nós já esquecidos. Não adianta falar que a prefeitura faz por nós aqui no bairro, não é só da pôr, é o região inteiro, que não faz. Nós já esquecidos. Nós só é lembrado quando tem política. Só quando tem política, nós não vamos. após moradia, mas vamos apanhar o lugar certo. Quantos prédios da prefeitura tem aí, que está aí desativado aí? Por que ela não usa esses prédios para fazer casa? Moradia. Próximo, Wesley Rosa, também do Parque dos Bucos. Olá, Wesley. Por favor, Jair Tato, anota aí o endereço dos terrenos. Avenida Fugliã, sem número, é uma Zez e está vazia. Não finge não. Anota aí que eu quero que você vá lá ver. Fugliã, sem número, é uma Zez, já marcado pelo plano diretor e está dentro de Cidade Ademar. Outro terreno fica na Avenida Alda. Avenida Alda é um terreno vazio, sem número, cada cabe 520 unidades. No terreno da Fugliã cabe 1.112 unidades habitacionais. No terreno... Tem mim também. Gente, nós estamos na audiência pública da lei do zoneamento e isso é importante que está sendo colocado. Não é o vereador Jair Tato que vai definir o projeto está na Câmara Municipal. Tem responsabilidade hoje dos 55 vereadores. Nós somos aqui, principalmente da Comissão de Política Urbana, eu e o relator, nós somos árbitros aqui no momento. Então, não, não tem problema não. A gente sabe, não é por causa de minutos, não tem. Nós... eu sou de comunidade também, eu sou originário de comunidade, a gente sabe as questões, os problemas de cada lugar e é muito importante e valioso isso que estão falando. Então, tem bastante pessoas do Parque do Búfalo falando, eu não vou aqui separar, um já falou, outro não vai falar. não, e todo mundo vai ter direito. Agora, desculpe, quero que retome o tempo do zero para o... Obrigado, Wester. Desculpa aí pelo nervosismo, mas é que tem vereadores, representantes políticos, que eles acham que a população é simplesmente trouxa, que a população não entende nada, ele vem aqui para plantar um monte de ideias absurdas na cabeça de vocês, que os mesmos não conseguem cumprir. No final do ano passado, o Jair Tato, junto com o Enio, tiveram um bairro de Jardim Apurá uma semana antes das eleições, asfaltando rua. A gente sabe que surgiu lá uma denúncia, estou fazendo, inclusive. A gente sabe que lá na rua Salvador está ali na altura do 1.100, asfaltaram ruas lá nas áreas de mananciais que não pode, que esse asfaltamento deveria vir com um projeto de ruas que sejam permeáveis e que isso não aconteceu. Você vai lá ver hoje, está tudo asfaltado. Então, esses políticos que querem que venham aqui só para tirar o seu voto na época de eleição, eles vêm aqui e falam o que quiser e saem vocês aí com um monte de coisa na cabeça, um monte de esperança, sendo que não é verdade. O projeto residencial Espanha que eles querem construir no Parque dos Búfalos, eles não tiveram autos técnicos ambientais, eles não tiveram autos técnicos de impacto de vizinhança. Então, os transtornos para quem vai ficar aqui vai sofrer, é só vocês que vão saber. É só vocês. São 20 mil pessoas, cerca de 8 mil carros a mais, cerca de 600 pessoas a mais por hora tomando condução a mais. Eu não estou dizendo, fora que nós já sofremos aqui para pegar a condução, são 600 pessoas a mais por hora tomando condução. então não tem nem o que falar sobre esse residencial Espanha antes de fazer estudos de impacto ambiental, estudos de impacto de vizinhança também já está. Por favor, é só isso que a gente quer. Porque a partir daí vocês vão enxergar o absurdo que vocês vão fazer. É um absurdo. Nós, há 20 anos, desde 1990, o terreiro invadido que mandaram desmatar lá dentro do Parque dos Búfalos, ali era para ser uma escola técnica, você sabia disso? Não foi construído porque é a área de manancial? Então, há 20 anos, a gente espera creches, escolas, decentes para a região e isso não acontece. É um absurdo você manter crianças dentro de casas falando que é creche, porque nessa região as crianças só são atendidas dessa forma. A creche, ela funciona dentro de uma casa já feita, porque não pode se construir área de lazer porque a área de manancial precisa de estudos, de impacto, precisa de um monte de coisas aí que não está sendo apresentado nem para o residencial Espanha. Então, se a gente nunca teve creche, se a gente nunca teve escola, por que eles vão fazer esse depósito de pobres, depósito de gente aqui no Apurá, no Parque dos Búfalos? Favela da Fumaça está com reintegração de postos já marcados há cinco anos. Sequer esse projeto residencial Espanha foi discutido na favela da Fumaça. Como vocês vão ouvir me falar, a mim, logo a mim, que serão pessoas daqui atendidas. A última favela feita que está na legalidade da lei específica da BIMS é a favela da Fumaça. Então, esses são as primeiras pessoas que deveriam ser atendidas e deveriam ser contempladas aí se houvesse a necessidade de fazer residencial Espanha. Eu só queria deixar só mais uma coisinha, só mais uma coisinha. O outro terreno, ele fica na Avenida Miguel e Yunis, é uma ZEIS também, cabe em 3.200 unidades ali. É um galpão hoje, tá? Que está marcado como ZEIS e que hoje cabe em 3.200 unidades. Miguel e Yunis ali naquela rua nova do Rular. Esses terrenos, por favor, depois você passa lá no computador, manda digitar lá. Isso já foi produzido inclusive na Secretaria de Habitação. Não, não, não. Aqui na audiência pública. Eu quero que você digite ali no computador, vai lá, digite, coloque isso que eu estou colocando aqui. O que você entregou lá é lá. Aqui nós estamos cuidando a Câmara Municipal de São Paulo. Perfeito. Muito obrigado. Benedito de Oliveira, da Sociedade Alívia de Miriam. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde aos seus vereadores. Primeiro eu queria pedir desculpa aos vereadores, que não é só o Jair Tato ou só o Enio Tato ou só qualquer vereador que venha aqui para tentar ajudar a gente. Nesse ato também eu represento o vereador Milton Leite, que há 18 anos estou com ele trabalhando por essa região. Não é? E eu acho que é o seguinte, que eu respeito e os senhores que me respeitam. Não é culpa dos vereadores o que aconteceu há 20, 30 anos. O Jair Tato sempre foi muito comunitário ao primeiro mandato dele. E ele conhece a região também. Como é o Ricardo Nunes, como é os outros vereadores que estão aqui. Primeiro eu queria pedir aos senhores vereadores que peguem essa ZEIS e destrinchem ela para a gente. que o povo não sabe o que é ZEIS. Popularmente. A população não sabe o que é isso. Eles não entendem isso. Eles não sabem o que pode e o que não pode. Eles pegam isso aqui, eles cumprem o 525 na Pura onde o amigo falou que tem 70 mil e não tem 70 mil pessoas lá. Ele pega o 525 e constrói a prefeitura por cacete dele. Leva todo o material dele. Por quê? Porque ele não sabe o que acontece. O que é ZEPAM, o que é ZEIS, o que é Zonamista, o que pode e o que não pode. Falou-se em terreno para construir. A gente tem. Até comprado pela prefeitura já. Está parado em Atos. É o terreno do Campo da Pedra. Cabe 7.800 unidades lá. Ninguém fala nisso. Tem um terreno aqui na Nair Strixal, que é aqui atrás da Cooper Leader, que cabe 5 mil casas. Mas ninguém fala nisso. Só fala em Parque dos Búfos, Parque dos Búfos e fica essa guerra. Entendeu? Já saiu agressão por causa disso aqui. Já saiu pancadaria por causa disso. Tem necessidade disso? Entendeu? Para que isso, gente? A gente mora aqui, a gente se vê todo dia. Estão querendo se matar. Ninguém fala que vai colocar 14 mil pessoas. Não vai. Mas a gente está precisando de emprego. Esses mesmos ambientalistas que estão falando aqui, estão uns 4 ou 5 que estão desempregados. Então, eles vão brigar. Sempre o Parque dos Búfos, o Parque dos Búfos. Mas se trazer o progresso para cá, a gente vai ter emprego. Entendeu? Então, a gente precisa começar a mudar essa mentalidade. Não é os vereadores que resolvem. Eles ajudam a gente a resolver. Eles dão ferramenta para que a gente resolvam os problemas. O André, o vereador André, a gente tem amizade de muito tempo, foi o primeiro cara que trouxe aqui um benefício que ninguém até hoje soube. Ele, o deputado Milton Reite Filho, que foi o poupatempo da cidade de Marcos. Porque nós fomos ver uma obra na Nova Alcórdoba e aí eu vim no carro do então secretário da sua prefeitura e a gente chegou no sacolão e falou o que vamos fazer aqui? Não pode ser pronto-socorro. Hoje tem um pronto-socorro dentro do doutor do Corre. Hoje o pronto-socorro o Jardim da vida do Corre, mas a grava não podia. Muito obrigado. Então, está lá o poupatempo. Está o Sete Cantos aí, que é sete anos. Não sei mais, acho que mais uns 15 ou 20 ainda vai para terminar ele. Muito obrigado. A gente tem que se unir. Só isso. Obrigado. Vamos ouvir a mensagem do novo vereador Ricardo Nunes. Boa tarde a todos. Vou comentar aqui. Eu gosto de falar o nome dos vereadores quando vai nas audiências porque se de sábado o vereador está aqui tem que ser sempre relembrado. A gente estava agora de manhã lá na audiência pública do Emboi Mirim. Todos os vereadores que estão aqui lá estavam, mais o vereador doutor Dilton Leite. Estava lá para a gente de manhã. Mas, Jair, eu vi o Jair lá. O vereador André Matarazzo, o João das Camisas Nova, o Pólice, o nosso presidente da comissão de subarretos, o Paulo Frange, nosso relator da Líder de Jornamento e o Jair Tato. Vou comentar aqui o Cícero. Gente, eu queria tentar só colaborar fazendo uma reflexão. acho que alguém comentou isso quase que não tem aqui. No ano passado estava eu e o André Matarazzo com uma audiência pública aqui nesse mesmo local sobre o plano diretor. E nessa reunião tinha um grupo grande que era do conjunto em Gai. E o André Matarazzo falou, Ricardo, acompanhe o Slavia o que é. E queriam fazer o terminal lá. E aí a gente fez um levantamento. Teve um comentário bastante forte aqui também sobre a questão da relação fundiária que o André Matarazzo falou. É um problema grave. E naquele pedacinho do Igaí todo mundo tem escritura, tem água, tem luz, tem esgoto, tem creche, tem tudo. Falou, poxa, esse aqui tem tudo. Tem toda a infraestrutura. Por que vai derrubar tudo isso? Que está tudo pronto para pôr um terminal. Vamos dialogar com o governo para a gente poder fazer o terminal em outro local e deixar isso que já está pronto. Que seria uma sanidade se derrubar tudo. Então era só um exemplo de como é importante a participação de vocês que as coisas avançam. Aí eu recebi aquela comissão, fui lá, falei com o prefeito, falei com o secretário de transporte. Você falou que quem tinha que sair era o pessoal da comunidade que morava em Araceternidade. Minha comade, depois, depois se escreve lá. De parte a... Ó, não, vamos deixar ele falar. Por favor. Ó, 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 é nosso entendimento. Então, é super importante, essa questão do barco dos búfalos, é, eu, vereador de nossa camiseta, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente. Discutiu isso lá, depois o Jonas veio com um calhamaço de estudo sobre essa questão lá. Acho que a gente, conversando, sempre vai ter o melhor caminho. uma posição só que o Ricardo sempre é muito, participa muito, do totalismo que você colocou, Ricardo, acho que a gente precisa deixar para as pessoas entenderem, a questão de ser estrutural na CUPESC. É importante, porque a gente precisa trazer emprego para a região, né? A ideia de você fazer a CUPESC como estrutural para você poder gerar ali a oportunidade de emprego para as pessoas, que é super importante. Vai gerar trânsito, mas a gente sempre vai, você não vai fazer um omelete, tem que quebrar um ovo, alguma coisa a gente vai ter que readequar. Agora, se você tem um emprego mais perto da região, você não faz as pessoas se locomoverem daqui para o centro, né? Então, precisa avaliar essa questão que a gente fez isso lá no Zornamento, então, mantemos o Zornamento que a gente fez no plano diretor de deixar estrutural na CUPESC que tem potencial com o ciclo 4 para atrair investimento, para atrair geração de emprego para a região que é muito importante. Uma outra colocação, a gente tem falado muito em questão de creche. Tem uma creche lá no Acurá que é até mantida pela Igreja Católica que está em Vale Marcos. Um dia, a gente estava lá e chega a fiscalização para apontar e fechar a creche. Por quê? Porque a creche não poderia estar ali porque o Zornamento não permite. A gente corre lá da sua prefeitura, procura o Cícero, pelo amor de Deus, fala o fiscal não fazer isso. Então, essa discussão toda de zornamento é muito importante. A gente vai discutir aqui o que a gente quer para a cidade. Vamos poder ter creche na área de Mana Céia? Isso aí não, acho que tem que ter. Hoje não pode, a gente tem que corrigir isso aqui. A questão do texto estrutural. A questão que a gente precisa colocar aqui no zornamento é a parte de área industrial, mesmo sendo na área de Mana Céia, se for em dúvida que não polua. Então, é uma discussão super, super importante. A gente tem que escutar os dois lados. Ninguém nunca vai sair atendido em tudo de um lado e em tudo do outro. Acho que a gente precisa sempre buscar o bem do caminho. A questão, por exemplo, do jardim de engaí do terminal. Alguém comentou ali que não quer. O meu argumento foi de que, se lá tem tudo, vamos derrubar o que está tudo pronto, em determinado momento a gente ter um espaço vazio lá perto da IMAI para colocar. Então, a gente sempre tem que ter essa discussão. Mas, onde mais, é parabenizar muito vocês falar dessa questão que o Padre Marcos tem colocado, da questão de locais de culto, presidente Gilson Barreto e relator Paulo Franchi. É super importante que é uma questão muito grave que a gente tem aqui. E uma outra questão que a gente, para concluir, é a questão da Guarda Civil Ambiental. A gente tem feito uma força enorme lá na questão da Comissão de Meio Ambiente porque tem que ter a superintendência ambiental efetivamente instituída e tem que ter mais recursos para a Guarda Civil Metropolitana Ambiental que é um grande agente para conter as invasões irregulares. Algumas ações estão sendo feitas. Sem ideia, aquela caminhonete da Guarda Civil Ambiental estava se pagando R$ 7.800 por mês. Nós fizemos um levantamento, fizemos uma denúncia ao secretário, baixou para quatro. Quer dizer, dá quase para dobrar o número de veículos por conta de uma ação de fiscalização nossa da Câmara Municipal com relação ao contrato. Então, são ações importantes que vão gerar mais condições. Agora, precisamos ver se a gente consegue para esse ano e ano que vem chamar mais 2 mil guardas civis ambientais para trabalhar na Guarda, porque isso vai ajudar o Cícero que sofre. Todo mundo bate nele aqui, gente. Lá no orçamento que o Fui Relator nós colocamos aqui na Supervisão de Mar 8 milhões a mais do que foi previsto. Aí o governo foi e congelou. Se não tiver o recurso, nossa vida, fica difícil. A gente tem que ter uma conscientização de todos os vereadores da sociedade que a subprefeitura não pode ficar sucateada como está. A subprefeitura, se não tiver recurso, não adianta. O coitado vai ficar aqui apanhando, porque se ele tivesse tudo, ele ia fazer, mas não tem. Não tem. Se quiser um caminhão de pedra, quiser fazer um ruro, não tem. Não quero me entender mais, mas dizer isso aí que a gente está batalhando e parabenizar os vereadores que estão aqui presentes, porque isso é uma demonstração de que está preocupado com a cidade e parabenizar vocês que estão aqui porque estão preocupados com a cidade de vocês. Obrigado. Obrigado, vereador. Ricardo Nunes, eu vou chamar em seguida o próximo orador. Laércio Brasil. São Paulo, um parado, vamos dizer, um país do Uruguai, são 11 milhões e 1513 mil, 183 mil habitantes. Nesse total, 91, 99,1 mora, vivem em área urbana, e apenas 0,9% vivem na área rural. É uma cidade, vamos dizer, uma cidade global, que as 300 maiores companhias do planeta tem sede aqui, mas é uma cidade, vamos dizer, sustentável. A gente defendemos uma cidade, um Estado que vá até, vamos dizer, os munícipes, não os munícipes indo até o Estado e tendo os seus direitos, vamos dizer, negados. Não é isso. Tivemos, foi nessas ações, avaliando 48% das indústrias que já caíram fora aqui da cidade de São Paulo por falta de políticas públicas. E nessa visão, vamos dizer, nós temos que ter oito de audiências públicas que nós apresentamos a tese de levar o emprego para os bairros, a empresa e a indústria para o bairro, assim, vamos dizer, levando incentivos, vamos dizer, de recursos e fiscais que as empresas possam se localizar nos bairros. mas não com a visão, vamos dizer, equivocada de muitos para levar, vamos dizer, o emprego perto, vamos dizer, da moradia, mas com a visão global e progressiva de transformar os bairros da cidade de São Paulo em uma verdadeira, com verdadeiras cidades. E nós tivemos hoje, escutando, vamos dizer, os parques de Londres. Londres tem 420 parques, uma cidade mais alto do planeta com impacto mais ambiental e de sustentabilidade. Os parques de Londres, 35% são destinados à adaptação de interesse popular, e a ADN, cerca de 15% das áreas destinadas à área de lazer. E o resto é impacto. Eu tive, vamos dizer, acompanhando o movimento aqui do Parque dos Búlgios, mas depois das nossas centrais, das nossas organizações, fazer uma pesquisa aqui na região, inclusive, vou apurar, apurando que 88% dos moradores aqui são favoráveis às habitações ali no Parque dos Búlgios. Então, nós defendemos moradia, infraestrutura, vamos dizer, de lazer, de saúde, correios, bancos, infraestrutura de geração de turismo e 600 quilômetros para instalar, vamos dizer, o Parque dos Búlgios. E, sobre a represa, a nossa tese que a gente apresentou, porque hoje os esgotos aqui residenciais, industriais, comerciais, é jogado bem na empresa. Nós defendemos assim, uma construção de um canal sustentável, inteligente, para identificar, vamos dizer, os esgotos residenciais e industriais e assim, fazendo, vamos dizer, um tratamento e recuperando, assim, vamos dizer, a represa. Muito obrigado, Cláudia Maria Alves, depois vai ser o Anderson Jefferson Silva. Cláudia. Boa tarde. Eu não estava parando do que estava passando aqui, mas eu tenho uma proposta e não tem nada a ver com o que está o desenhamento, mas eu vou passar aqui, mais ou menos, o que é. É uma proposta que eu quero colocar em prática, virar projeto, se chama, é hora de brincar? é hora de lazeres. É uma proposta que eu gostaria de estar colocando aqui no céu ou no espaço onde pudesse ser aberto, para não estar colocando. É para criança, né? E a outra é um espaço levando idoso na alegria. Por quê? Porque não existe muito idoso abandonado. então eu queria, assim, um ônibus para poder estar levando e trazendo os idosos para passear. Buscar em casa e trazer de novo, né? Porque tem muitos idosos que ficam em casa, rolando, principalmente eu tenho uma mãe que ela fica muito parada dentro de casa e eu gostaria de estar colocando esse projeto não só por causa dela, mas por muitos outros. Outro ano, se chama bola-bola, é um projeto ligado ao esporte e eu também gostaria de estar colocando esse projeto e precisaria de um espaço, não só um espaço como também materiais para estar colocando são sete bolas, né? Outro, é uma programação também que é uma área de fazer, se chama Lá Vem Talento, né? Que seria um espaço aberto para poder estar ajudando as pessoas a mostrar o seu talento. Né? Outro, é um chamado efetivo artístico, é um verbal artístico para poder estar arrecadando verbas, entendeu? Teria para estar arrecadando verbas para a gente que somos artistas, assim, somos artistas e não temos para poder estar levantando o nosso projeto. Eu sou poetisa, eu faço poesia, poesia, e para mim, poder fazer um livro de poesia é um sacrilégio. Como que eu trabalho de artista, né? E aí, para mim, poder investir na minha arte é muito difícil. Então, esse projeto que eu falo é um incentivo verbal artístico, seria uma perda que eu iria arrecadar. Nós, artistas que somos assim amadoras, eu e o Tom que estamos mostrando nossa arte sem ganhar ser renominado, né? Então, é também um projeto que eu gostaria de estar colocando assim na cultura, né? Então, é isso aí. O meu nome é Cláudio Maria Alves e essas são minhas propostas que eu quero virar o projeto. Obrigada. Parabéns. Cultura, uma coisa muito importante. Anderson, Jefferson, por favor. Próximo, Alexandre Vidal. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje nessa audiência. É um prazer porque isso aqui é luta de anos, né? Anos, né? Se houvesse a ditadura ainda, não estaríamos aqui falando. E nem eu, um peto pobre falando aqui, né? Adiante de vocês. Muito obrigado de vocês que estão aqui hoje. É um prazer nós recebemos vocês aqui. Estou aqui para falar que eu sou o Anderson. Eu moro há 32 anos aqui no Parque Doroteia. não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, eu convido a nós andar aqui. Seria importante sair. Adoraria devolver vocês para dar um passeio aqui na nossa área. E, quando eu era criança, a única forma de lazer que eu tinha era aqui, a represa, né? Que a gente vinha aqui, pegava a mora e jabuticava e vinha, subia nos pés e molecada e moleque, foi até 16 anos e foi moleque. Mas eu fui pai aos 15. então ficou meio complicado para mim depois fazer essa malucagem. E aqui foi o único lugar onde eu virei homem. Onde eu aprendi a respeitar, onde eu aprendi a ser respeitado, onde a gente vai no parque, onde quando a gente vê uma árvore a gente sente a vibração da natureza e fala, não, eu não posso destruir isso aqui, não. Desde menino, sei há muito que a gente deve reciclar, a gente tem que reciclar. Se a gente não reciclar o lixo, o lixo vai voltar. Essa área aqui, toda essa área determinada aí, toda essa área tem que ter projetos educativos, social, de econômico, de reciclagem, projetos que ajudem a população a saber o que é uma lei de zoneamento, o que é um azedo, um azon, o que é tudo. Odissina. A gente precisa daquela área verde ali. Precisamos por quê? Por que precisamos? Eu queria que vocês, algum do vereador me respondesse essa pergunta. Eu não estou aqui para criticar nenhum dos senhores, nem dos partidos, porque nós somos acima de tudo isso aqui. Partido, eles só estão aqui porque eu votei neles, vocês votaram neles, não estão aqui à toa. Então, eu não quero criticar nem o seu Mataraz, o seu Paulo, nenhum dos senhores. É um prazer estar falando com os senhores. tem que criticar sim, eles fazem um voto. Não, sim, não. Minha crítica é no voto, é no voto. Sabe qual é a minha crítica? Vamos, vamos, vamos. Sem interferência, por favor. É no voto. Todos têm direito de falar. A minha crítica para os senhores é no voto. No próximo eleição, se os senhores não trabalhar, eu não voto em nenhum. A minha crítica aos senhores vai ser no voto. No meu voto. Meu direito democrático adoro essa palavra. Quando eu era um moleque eu via a revolução, o impeachment do Colo em 92, eu tinha 10 anos e eu estava lá. Eu tinha 10 anos e eu estava lá. Que orgulho. Que orgulho. Certo? E eu quero aqui o Parque dos Búfalos. Área 100% verde com projetos, só um minuto, com projetos sociais, educativos. Tem que ensinar esse povo que a gente precisa reciclar. não reciclar na rua, reciclar dentro de casa. O óleo, o papel, o plástico, tudo. Gente, vamos lá. A nossa crítica nele já é na próxima eleição. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Luan. Alexandre Vidal Puin. Alexandre Vidal Puin. Por favor, Alexandre. Olha o respeito, olha o respeito democracia que cada um falar na sua vida. Tá bom. Por favor, por favor, Alexandre. Pessoal, eu sei, não, ó, eu entendo, eu sou de comunidade também, a gente sabe dos problemas, mas, tá aí aberto pra quem quiser se escrever, se expressar, não tem problema nenhum. Gostoso é isso, é todos nós, juntos aqui discutindo para o bem comum. Por favor, Alexandre. Silentíssima plateia, senhores que acompanham a mesa, gostaria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de me expressar aqui e, diante dos problemas aqui citados, eu vejo que o meu, de certa forma, é uma coisa pequena, mas que pode ser colocada como o início do ordenamento de toda a bagunça que é essa nossa cidade. O senhor Cícero, ele deve conhecer o local de que eu vou me citar, que é a rua João Gomes Batista, próximo à subprefeitura da cidade de Ademar. E lá, ocorre uma coisa sui generis. nós temos uma rua que deve ter mais ou menos umas oito, dez quadras, quando você sobe a rua Antônio Gil, que é a rua da delegacia, e entra à direita. As três primeiras quadras podem tudo. As duas ou três seguintes podem quase tudo ou nada. E as outras podem tudo de novo. Como a gente sabe, a gente vive uma carência de empregos e uma dificuldade de locomoção na cidade. Eu tenho um terreno lá. E qual é a minha dificuldade? Você não pode fazer qualquer coisa que você queira lá de acordo com a lei de zoneamento, que é uma coisa muito correta. Porém, dentro da lei de zoneamento existe uma coisa escrita lá que eu posso fazer ou alugar a área para consertos de máquinas. Porém, os arquitetos e os engenheiros da subprefeitura não quiseram se comprometer em assinar alguma coisa formal dizendo quais máquinas. No meu entendimento, uma máquina pode ser desde uma máquina de um relógio até a turbina de um avião a jato. Porém, eu já tentei alugar diversas vezes este imóvel para oficinas mecânicas que estão a duas quadras hoje no meu terreno e que estão com necessidade de uma área maior e eu não posso porque toda vez que eu começo a fazer alguma coisa desse gênero lá o alvará não sai e os vizinhos de lá reclamam por qualquer coisa apesar de estar tudo legalizado. Então, existe um problema nem as pessoas de dentro das próprias subprefeituras sabem traduzir aquilo que está escrito na lei. Nós, por exemplo, temos lá a alegação que havia lá não tem direito de se alocar ou é coletora mas, enfim, o que diz para mim o funcionário é como passa um transporte público a 500 metros do perímetro do seu terreno o senhor não pode fazer isso. Aí eu pergunto esse transporte público por acaso ele pula esses três quadras? Ele vai a 4 mil quilômetros de distância? Não entendo. Então, isso não é lógico um problema direto do senhor Cícero mas é um problema que vocês vereadores devem fazer e para começar a organizar esta cidade deve-se começar a organizar a lei saber exatamente por que que um pedaço pode e o outro não pode por que que uma rua é ampla e outra não é na frente do meu terreno que é uma feira então eu não entendo tem algumas coisas que não são possíveis de ter um entendimento e aí começa toda essa bagunça que eles estão reclamando como é que vocês podem chegar e solicitar um projeto disso ou daquilo ou daquilo outro se não tem um projeto antes de saneamento básico é necessário que se faça alguma coisa e essa besta é um órgão do governo vocês são prefeitura como é que vocês vão fazer isso aí é só isso pessoal muito obrigado vamos ouvir a mensagem do vereador José Paulo Sineto presidente da comissão de finanças e orçamento por favor vereador tem um microfone hein esse mesmo se ficar sem isso eu não posso portar a sua palavra pronto agora cada um está com o seu deixa eu comentar o presidente relator colegas vereadores a gente tem uma questão na principal debate que acabou nos mobilizando aqui que é a proteção integral do parque dos búfalos ou não e aí a gente tem que entender um pouco onde deve começar o primeiro esforço o primeiro esforço por achar terra é a terra que está na mão da retenção especulativa então terra que já tem estrutura e que há muito tempo não se realiza nela aquilo que a gente fala que é a função social da propriedade essa é a primeira terra que a gente tem que buscar para construir as 3.700 4.000 5.000 ou as 710.000 unidades que estão projetadas para a necessidade apurada no último censo então o primeiro esforço e aí o Benê foi preciso em dizer explica para a gente o que é essa sopa de letrinhas o que é Z eu isso Z aquilo tem 3 conceitos objetivos em todo o plano apresentado e a consequência dele que é a lei de zoneamento as áreas para residências as áreas para atividade econômica comércio serviço indústria e aquilo que permite os dois essa é a base do zoneamento e aí você tem toda a área que deve ser protegida e como ela vai dialogar com áreas residenciais com áreas com atividade econômica portanto não residenciais e aquelas que tem uso misto toda vez que se pinta por 20 30 vezes o mapa vai ficando cada vez mais difícil a cidade de São Paulo tem mais de 70% do seu zoneamento ele é misto depois você vai ter 20% que é específico onde você tratou especificamente é aí que começa a nascer o conflito daquilo que é de fato específico e a ZEPAM o zoneamento ambiental é um zoneamento específico porque ele carrega um conjunto de restrições para ele oferecer função ambiental para a cidade inteira então toda vez que você garante um parque não garante o parque só para Amor e para Jacuticaba como bem aqui lembrou um dos nossos moradores mas garante uma função ambiental para a cidade inteira e portanto é essa relação de guardar terra em especial aquelas que estão mais próximas dos cursos d'água é para garantir vida para a cidade inteira agora como a gente enfrenta para encontrar estas áreas que tem mais valor porque tem estrutura e que há muito tempo seus proprietários não colocam ela no mercado porque querem faturar mais com o terreno é esse terreno que a gente tem que buscar não é o terreno que está na beira da represa que a gente tem que empurrar a população para lá essa parece ser uma questão mas para que? porque a gente já sabe que a gente pagou em estrutura para muito terreno que não tem ninguém morando para muito prédio inteiro lá no centro que até hoje também não tem ninguém morando e aí você começa a dar função para a cidade é verdade que a gente pode acomodar 193 prédios no parque mas é verdade também que a gente vai ter que financiar toda a infraestrutura para lá e tem muita área com infraestrutura que a gente podia levar a população então o debate de localizar melhor os espaços para isso é o que a gente está fazendo agora cada vez que a gente vem numa reunião como essa a população pode sim nos oferecer áreas passíveis de ocupação para a habitação popular e que pode ser a compensação de áreas que já estão definidas até agora para essa habitação falo isso porque o esforço que a gente tem que fazer para superar a sopa de letrinhas é dizer aquela área me parece muito mais parecida com uma área a ser preservada e aquela outra que já tem avenida na frente creche próximo me parece uma área que a gente tem que construir habitação e não deixar na mão da retenção especulativa então era um bom 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 José Ereberto Santos boa tarde boa tarde eu gostei da fala de um jovem depois fiquei sabendo que ele é padre na nossa comunidade quando ele falou de um homem esgalha que fizeram aqui na estrada da Nova Arenga para as crianças nós temos o Sete Campos há 30 anos e desde o Ademar de Barro Filho nós estamos sendo enganados mas os senhores vereadores que estão todos sentados aí assinaram a caneta lá na Praça Rúsa criaram aquela praça derrubaram ela e construíram ela e está lá uma verba monstruosa que está lá quer dizer essa verba não pode vir aqui para nós porque nós somos da periferia nós não valemos nada só na hora do voto e precisa se acabar vocês que estão aí com as famílias que está dentro da Câmara dos Vereadores a Câmara dos Vereadores virou casa de família mas eu não vou entrar mais nesse mérito eu quero falar para os vereadores o seguinte eu quero falar o seguinte é a duplicação da estrada do Alvarenga a duplicação da estrada do Alvarenga está sendo uma vergonha para construir o estado do Corinthians e duplicar lá aquela região do Zona Leste nos tantos tinham roubar verba na estrada do Alvarenga e a Cardoso Melo Neto nós não temos verba não gente aí os trabalhadores tem que ficar o que? em pé no ônibus porque os ônibus aqui é uma vergonha nós não temos transporte coletivo a linha 516 nós tínhamos aqui em Itaí as pessoas idosas tem que pegar dois ônibus pega um ônibus aqui do Guacuri e vai descer ali no Primavera para seguir viajem até Avenida Santa Mara que nós não temos porque veio a Dona Marta e tirou aquele Itaí 516 nós temos a linha Vergueiro 5791 é uma hora esperando esse ônibus nós temos a do São Francisco que é 5614 5611 é uma vergonha essa linha de ônibus nós temos também o projeto Sete Campos como é que está esse projeto Sete Campos está debaixo da está dentro da gaveta está engavetado está tudo engavetado lá dentro infelizmente nós não temos ouvido mas eu queria falar para os vereadores o seguinte as eleições estão vindo aí gente e falar para os vereadores agora também quem aprenda a ouvir também um pouquinho não é só deixar você chegar aqui e falar para a gente só ouvir aprenda a ouvir também vamos aprender a ouvir assim como está escrito na bíblia eu estou debaixo de ordem vamos aprender a ouvir também o povo o senhor sabe o que é segurança pública nós não temos segurança pública nós não temos segurança pública aqui nessa região eu vou falar para vocês porque eu estou avançando meu tempo gente mas eu preciso falar vocês têm um revólver na boca com uma criança uma mulher dentro de um carro ali na Cardoso Melo Neto onde fica ali na favela do Pantanal você já teve um revólver na boca? quem teve um revólver na boca? eu já tive já tive um revólver não vou ter medo não vou ficar calado não agora eu pergunto que é da segurança pública? que é da guarda municipal? que é da polícia militar? que infelizmente tem horas que eu dou até porque os coitados prendem a justiça vai e sobra e quero falar também para um jovem aqui falar o seguinte olha Santamaro foi o maior parque industrial da América Latina e eles aqui mandaram para o interior boa tarde boa tarde próximo Aurélio Pratos Rodrigo boa tarde a todos presentes boa tarde Ricardo Cícero André Macaraz Jorge Neto a todos presentes eu não vou citar todos os nomes porque o tempo é muito curto meu nome é Aurélio eu sou morador aqui em cidade de Ademar desde 87 morei no barraco de madeira em São Bernardo do Campo e sei que essas algumas pessoas aqui da comunidade da fumaça que eu estou vendo ali que é vizinha aqui do céu Alvarenga que mora dentro da represa como o Porce Neto mesmo falou há uma grande esquizofrenia no zoneamento da cidade exemplo disso você tem Parque Augusta você tem Teatro Recum na Rua da Consolação que vai virar prédio Teatro Parque Augusta que vai virar prédio Parque dos Búfalos que querem fazer 193 torres Bartolomeu de Teatro na Barra Funda que vai virar prédio Antônio Nóbrega na Vila Madalena que vai virar prédio ou seja a especulação imobiliária de fato é quem dita as regras quando o prefeito Gato eu votei nele mas eu estou muito decepcionado com ele quando ele vai escrever alguma coisa vem uma construtora e diz assine aqui por que? há um site chamado Meu Congresso em que mostra todo o investimento das construtoras nas campanhas a gente tem que mudar isso também e eu vou fazer a minha parte contra isso e aí a Encanto Incorporadora que quer construir aqui as 193 torres no Parque dos Búfalos dá 1 milhão e meio para o PT 450 diretamente da Dilma Rousseff e 1 milhão e 50 para o PT e aí ela ganha a toque de caixa uma construtora que está bilionária da noite para o dia é investigada no Rio de Janeiro por trabalho escravo por questões ilícitas da campanha do Sérgio Cabral a Encanto Incorporadora essa mesma empresa todavia que vai construir espero que não 193 torres em cima de resquícios de Mata Atlântica mata ciliar da Represa Bílix e 18 nascentes corujas e uma fauna e flora extremamente valiosa um companheiro falando aqui do Pantanal senhores vereadores é muito triste eu aos 35 anos com cheio de sobrinhos sobrinhos velhos toda vez eu me emociono quando eu lembro que Jardim Pantanal já foi cativeiro do ex-prefeito Celso Daniel da bancada dos senhores do PT por quê? porque a cidade de Ademar com seus 422 mil habitantes está no topo da vulnerabilidade social eu o meu fazer é artístico eu estudei licenciatura e bacharelado em dança cidade de Ademar não dispõe de um único equipamento de cultura e o que nos resta de resquícios de mata atlântica 994 mil metros quadrados de área verde do parque dos burros a toque de caixa eles querem passar um roubo com o pressor e aí quando o Tato diz que não a gente vai fazer um parque me desculpa o parque já existe a mata já existe as 18 nascentes já existe é uma região que é uma esponja em que por mais que você deixa você corte o parque ao meio construa 193 torres sei lá quantos metros quadrados ali é um limite de construção não é que vocês vão dar o parque é uma condição porque há um limite para construir e aí você vai hipermeabilizar a região central e as nascentes vão sofrer nós estamos junto com o SOS Mata Atlântica fazendo o monitoramento das águas e aí a gente quer uma conversa com o governo federal porque eu tenho certeza que a Dilma Rousseff acha que o Jardim Apurá é em Buenos Aires porque é uma obra em que tem 200 milhões do governo federal 70 milhões do governo do estado só para encerrar só vamos encerrar vamos encerrar o Ricardo Nunes falou 5 minutos por favor só 30 segundos e aí o município dá o menor aporte meus caros o meu nome é Aurélio e eu tenho uma licença poética que eu digo que o P de preservação ele é anterior ao C de compensação e eu Aurélio Prats e o Wesley ali ó e o doutor Virgílio advogado ambientalista estamos sendo ameaçados de morte e sendo processados por plantar árvore no parque dos búfagos e os 4 hectares de árvore que foram dizimados ali de uma ocupação fantasma nada aconteceu eu estou sendo processado pelo poder público por plantar árvore pode ser você entende a estesofrenia e isso é ameaçado de morte muito obrigado muito obrigado quero agradecer quero agradecer a professora Nilce Guidio gestora do CEL Alvarenga pela sessão do espaço aqui para que nós pudessem nos reunir eu quero ouvir a mensagem do deputado federal Nilton Tato por favor boa tarde a todas todos queria cumprimentar cada um de vocês que vem aqui num sábado à tarde para discutir os rumos da cidade discutir como é que a cidade deve ser planejada para onde ela deve avançar para onde ela deve desenvolver e onde ela deve ser conservada inclusive para as gerações futuras cumprimentar cada um dos vereadores que estão aqui e aí parabenizar porque ao mesmo tempo vir aqui também num sábado à tarde para discutir e vocês estão fazendo isso na cidade toda então isso mostra também o compromisso dos vereadores e vir aqui ouvir e vir aqui conversar e discutir os rumos da cidade eu fiz questão de vir para cá até pela relação que a gente tem pela região eu também me criei na região e especificamente no debate que está aqui mais polarizado entre conservação e desenvolvimento eu tenho uma história também na instituição que eu estava trabalhando até antes de ser candidato no ano passado que nós fizemos um estudo muito aprofundado sobre os mananciais da região metropolitana de São Paulo especificamente Guarapiranga e Miris trabalhava até há pouco tempo atrás no instituto socioambiental judeia fundar o ISA mas eu queria trazer uma questão que é importante refletir a história do Brasil nós nunca conseguimos resolver a questão fundiária boa parte das pessoas que estão aqui ou dos pais e avós das pessoas que estão aqui foram expulsos do campo justamente porque as terras boas elas foram sendo incorporadas pelos grandes fazendeiros pelos grandes proprietários e os pobres foram expulsos de lá foram pelas regiões mais íngremes onde não podia usar equipamentos e tecnologia para cultivar o campo ou vieram para a cidade chegando na cidade a especulação imobiliária empurra os pobres para a periferia para as regiões para os locais mais sensíveis do ponto de vista ambiental e inclusive importante para a cidade como um todo então elas foram expulsos do campo porque não puderam ficar a terra boa para poder plantar e vieram para cá é expulsa para a periferia onde não tem serviços e nem equipamentos públicos e aí chega aqui elas são de novo criminalizadas porque não pode chegar os equipamentos e não pode chegar a infraestrutura não pode chegar aos serviços porque é uma área importante para o conjunto da sociedade inclusive para a humanidade então é o desafio que está colocado então caso específico do Parque dos Búfos como vários outros é o desafio que está colocado então nós temos que de uma vez por trono entender que tem um problema grave de moradia mas tem um problema grave também de pensar a sustentabilidade da cidade a qualidade de vida das pessoas e aí nós precisamos fazer o enfrentamento que é o enfrentamento contra a especulação imobiliária também quero também para cada um também entender o papel e a responsabilidade de cada ente político eu vi aqui falar também que depende do governo federal é responsável por o empreendimento porque está colocando recursos está colocando recursos porque pela primeira vez na história do país você tem um programa no âmbito federal de moradia popular nós nunca tivemos mas não é responsabilidade da nossa presidente de vir falar que a tal empreendimento ela é responsável ela é responsável para liberar os recursos e liberar os recursos quem tem que fazer o projeto é a prefeitura ou o governo do estado quando tem parceria então eu queria dizer para vocês que é positivo essa discussão porque essa discussão vai chegar a um denominador comum e é esse denominador comum que precisa ter o entendimento de como a gente fazer com que a população tenha o direito a moradia tenha o direito de serviços públicos equipamentos públicos mas ao mesmo tempo não coloque em risco a sobrevivência das futuras gerações e também coloque na pauta a qualidade de vida das pessoas da periferia que não tem a mesma qualidade de vida de quem mora mais na região central muito obrigado muito obrigado muito obrigado e o da Neves por favor depois vai ser a Vera Lúcia Alves Gonçalves boa tarde a todos eu queria aqui cumprimentar o vereador Paulice Neto na pessoa dele eu cumprimento aqui a todos os vereadores presentes nós protocolamos aqui um documento nessa audiência porque eu estou sentindo falta aqui de cadê os movimentos de moradia aqui da cidade Ademar então a gente veio aqui defender as ex nós participamos o MDM movimento pelo direito a moradia participamos de todo o debate foi feito aí da aprovação do plano diretor que foi agora em agosto de 2014 e lá os movimentos de moradia fizeram uma luta para demarcar as áreas de interesse social que são as ex só que nós estamos vendo que essas ex elas não estão sendo respeitadas então nós estamos vindo aqui para demarcar o nosso território aqui de que nós viemos aqui defender as ex que é luta histórica aqui dos movimentos de moradia e que nós não vamos de forma alguma deixar de fiscalizar cada uma delas e também viemos aqui aproveitar também para pedir a alteração do zoneamento de uma área onde nós estamos fazendo um grande projeto de moradia porque gente o povo precisa morar então eu acho que tem que se entender aqui que o povo precisa de moradia precisa de saúde precisa de parque precisa de tudo então acho que um rapaz falou aqui mais cedo a questão aqui não é a gente ficar aqui com politicagem vamos trabalhar pela população e todos precisam a gente precisa se unir para trabalhar pela nossa região e a nossa proposta aqui além de pedir aqui a alteração desse terreno aqui na avenida Iervante 2111 que é uma atual Zez 1 nós estamos pedindo alteração do zoneamento para Zez 2 para possibilitar a gente fazer mais unidade habitacional e também dizer que nós somos radicalmente contra senhores vereadores o projeto de lei 157 do executivo que tramita na câmara dos vereadores que permite construção de empreendimentos de alto padrão na Zez foi aprovado na quinta-feira já foi aprovado teve meu voto contrário mas já foi aprovado infelizmente a população não fica sabendo né esse projeto de lei ele permite agora que as grandes construtoras e incorporadoras construam na Zez infelizmente então eu acho que em vez da gente ficar aqui né discutindo brigando a gente tem que começar a se unir para ver esse tipo de projeto que é aprovado aí contra o povo contra os movimentos que fizeram toda uma luta para garantir a Zez e hoje a gente teve aí uma aprovação de um projeto que vai prejudicar toda uma luta que os movimentos de moradia fizeram para demarcar a Zez como zonas somente restritamente para moradia de interesse social isso é infelizmente lamentável Vera Lúcia Alves Moçal Boa tarde todo mundo vereador eu estou aqui falando sobre a favela do Doroteia da favela do Doroteia eu vivo lutando para poder ter a encarnação do corvo aí que a Sabeste fez esgoto nós paga luz nós paga água nós paga esgoto e a prefeitura não quer nem saber fui lá conversar na prefeitura ligo lá eles não querem nem saber se for para tirar tira manda carta faz alguma coisa avisa o pessoal que é muita gente agora que eles vão tirar onde eles vão e pôs pessoal só que eu queria saber por que que não organiza o negócio com o pessoal organiza faz esgoto e o pessoal o pessoal paga ou então mede o terreno faz alguma coisa eu acho que as pessoas tem que ver o lado do pobre também porque hoje a gente paga tudo paga conta de luz cara água cara esgoto paga tudo então o pessoal não está vendo o lado do pobre mas aonde aonde eu moro tem esgoto eles passaram esgoto a Sabeste passou esgoto lá legal e nós pagamos esgoto pode continuar pessoal então mas que a gente paga a gente paga agora a prefeitura não vem fiscalizar ligo chamando o fiscal lá pra ver o fiscal nem lá vai pra poder conversar com a gente eu acho que a gente precisa de atendimento do pessoal das pessoas que entende a gente está jogado agora na hora do voto vem ai deixa eu pegar um papel aqui deixa eu fazer isso eu preciso de você então eles tem de ver o lado do pobre porque o pobre se o pobre não deve eles precisam dos votos da gente eu acho que eles precisam de ver agora está vindo eleição eu já falei mesmo eu falei mesmo com o curso lá na prefeitura eu falei que está vindo eleição só que esse precisa de nós e nós não vai querer votar a Dilma vou falar nossa Jesus só Deus na nossa vida agora não quer não quer deixar fazer igreja como que o bairro vai viver sem uma igreja nós precisamos da igreja lá na igreja tem lá tem as crianças que faz alguma coisa vai deixar a criança na rua para virar bandido o padre lá ajuda as crianças faz alguma coisa com as crianças gente eu acho que o rico tem de olhar para o lado do pobre ser o pobre o rico não vê Maria José do Jardim Novo Bantaná Boa tarde é uma pena uma audiência tão importante para a nossa região ter tão poucas pessoas né mas de antemão eu quero agradecer a mesa eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui meu nome é Maria José eu sou representante da mandata do vereador Alfredinho aqui na região sou moradora 24 anos no Jardim Novo Pantanal também sou liderança lá represento toda aquela população e venho falar em nome deles mas também queria abrangir um pouco mais que é em relação a todas essas nossas eras ocupadas aqui na nossa região principalmente aqui na região de Pedreira no distrito de Pedreira que aqui estão a maioria das comunidades das áreas ocupadas hoje no distrito de Cidade Alemã está dentro do distrito de Pedreira são áreas totalmente irregulares nós olhamos e convivemos lá não é por escolha por opção e sim por necessidade todas essas famílias que hoje ocupam essas comunidades é por necessidade então azeis é importante a minha região ela está dentro dazei 1 o Kubiné falou aqui a questão dessa veitrinha é importante deixar isso falar isso na linguagem da população para que a população entenda o que é azeis o que é que traz azeis de fato para essa população para essa comunidade que vai ser como é que fala contemplada eu não sou uma pessoa leiga eu sou uma pessoa estudada eu sou formada porém eu não entendo também essa veitrinha então acho a necessidade de se explicar isso para a população entendeu então assim eu gostaria que além dazeis que estão aí ela não só ficasse aí que realmente isso fosse adiante regularizasse todas essas áreas e desse condições dignas dessas pessoas conviver lá tá uma outra coisa que eu venho aqui gente falar quem mora aqui no fundão do distrito de pedreira sabe o que eu vou falar aqui quem converve e necessita da estrada da alvarenga hoje para se locomover é um transtorno é uma vergonha nós precisamos senhoras vereadores é necessário não sei se a duplicação eu não sei se o melhoramento alguma coisa tem que ser feito eu defendo a duplicação da estrada da alvarenga eu saio da almiza 10h40 da noite chego na minha casa muitas vezes meia noite meia noite e meia porque eu venho de lá do início da alvarenga até o mercado pedreira para pegar uma condução então por favor tá é um desabafo mas que é uma coisa extremamente importante muito obrigado eu te agradeço é um Roselio Pereira é é é o seguinte não venho aqui só para criticar não é nada disso eu espero que os diretores trabalhem só isso eu depois de ter meu voto para o clã Tato certo eu acho que eles não tem que parar com essa brigaiada com o PT com o STB e o PT e colocar a mão e trabalhar mão na massa certo com a especulação familiar certo vocês sabem o que está acontecendo vocês são são muito mais esclarecidos do que nós estão espantando todo mundo para lá para o fim de São Paulo e quando nós podemos fazer muitas coisas aqui com eles mesmos por exemplo pegar para cada torre erguida eles cuidarem para cada torre erguida colocar uma creche para cada torre erguida colocar um posto policial escola técnica certo aqui cidade de Mar nós não temos nada não temos biblioteca não temos olha só o que é espantoso não temos não tem um espaço de cultura você vai para a zona norte zona leste estão lotados de centros culturais escolas de samba noites céus aqui quantos céus nós temos aqui quantos gente só esse é um absurdo certo eu moro na vida de Santa Catarina cidade de Mar há 50 anos estou envolvido com futebol você não vê um projeto a não ser muito bom social que é o jogo da cidade e mesmo assim é jogada nas traças certo para cada torre dessa erguida vocês é obrigação de vocês cobrar dessas empresas que trate da cidade melhor certo nós estamos na sexta cidade do mundo que não tem saneamento básico é um absurdo gente tuberculose era uma coisa que estava extinta aqui voltou porque não tem saneamento básico gente certo aqui a gente fica privilegiado hein gente privilegiado porque tem olha uns 10 hospitais olha em volta só que o que adianta certo para acabar a torre e sair 50, 30k você não consegue chegar no hospital isso é o problema de vocês certo porque nós reputamos o voto em vocês eu comente no lugar certo o senhor Matarado já foi interpretado de um monte de coisa certo fez o seu trabalho mas poderia fazer muito mais muito mais e todos de vocês podem fazer muito mais pela cidade estão fazendo muito pouco e eu quero saber o que vocês vão fazer para nossas crianças cada dia nós perdemos por tráfico eu fui eu cheguei numa escola aqui na cidade de Mar o único projeto que ao meu ver que era para a sociedade que o PSDB fez foi escola da família prestar aí começou ter um monte de gente se ingressando na faculdade porque não sei se vocês sabem o projeto o projeto ele faz com que quem trabalha nele tenha a faculdade paga o projeto era maravilhoso começamos a participar eles acabaram eles acabaram o único projeto que era social e era muito bom muito obrigado e outra coisa antigamente quando eu estudava não tinha campeonatos intermunicipais acabaram com tudo e a gente vai continuar perdendo o tráfico por culpa de vocês que não fazem projetos decentes para nós muito obrigado se tu gostas fazer um projeto completo para cada empresa construtora que eles agote alguma coisa muito obrigado vamos trabalhar Arianne de Sons da Prado Boa tarde a todos meu nome é Ariane Prado sou professora de educação física e eu venho aqui em defesa e paz do parque dos búfalos muitas pessoas já falaram da questão ambiental mas eu gostaria de falar para os senhores vereadores também da questão da saúde da qualidade de vida que essa área ela tem para a população em volta ok? a atividade física como vocês sabem vem crescendo bastante nos últimos dias quem pratica atividade física aqui? caminhada corrida a gente pode ver que geralmente são pessoas mais idosas daqui daqui a 20 anos gente nós vamos ter mais de 50% da nossa população idosa ok? e são esses idosos que praticam exatamente a caminhada e a corrida que tem benefícios espetacular não só físicos como descarga hormonal mas uma questão psicológica e que combate a depressão também então esse parque por exemplo em 98 nós tínhamos mil assessorias de corrida e caminhada agora há mais de 10 anos uns 15 anos nós temos 100 mil então a corrida colocando a corrida como exemplo fora as outras atividades físicas ela vem crescendo absurdamente o Ibirapuera não dá pra correr pra caminhar pra correr lá mais porque é super lotado aquela área o parque dos búfalos eles tem eles tem uma área muito maior que dá pra fazer muito mais coisa do que o Ibirapuera como atividade física colocar academia até a questão cultural que o Aurélio citou dá pra fazer muita coisa como recuperação e preservação do meio ambiente até essa questão das drogas que o rapaz aqui anterior falou então eu gostaria de dizer que o meu pai por exemplo ele foi queimado era morador de rua quem viu a notícia saiu no diário do grande ABC semana passada no domingo lá na praça do Piraporinha outro morador de rua queimou ele enquanto ele dormia durante um banco um banco da praça e a minha mãe era divorciada separada dele desde quando eu tinha dois anos de idade e criou eu e meu irmão sozinha então eu consegui fazer a faculdade pelo ProUni participo desses movimentos populares me formei em educação física preservo pela saúde e qualidade de vida da população brasileira descobri o parque dos búfalos aceitei a causa ambiental que esse parque tem e vou dizer mais a minha mãe até hoje ela mora de aluguel nós moramos de aluguel a gente não participou ainda de nenhum programa Minha Casa Minha Vida porque a gente ainda não foi atrás mas eu abro mão do meu direito de casa de moradia pelo parque dos búfalos porque as pessoas caminharem e correrem porque se vocês entrarem na página da internet vocês vão ver fotos de um céu azul que não se vê mais facilmente por aí e nós temos isso aqui bem próximo da gente muito obrigado é só isso eu quero chamar eu chamei ele tinha saído Edgar Tenório filho da Silva cadê o Edgar? o parque sete campos é a nossa cracolândia a iluminação padrão físico virou pedra de cravo pode vir Edgar por favor boa tarde a todos são os reguladores todos presentes na mesa sabemos a dificuldade que é mas eu vi algumas pessoas se dirigindo ao vereador Tato eu gostaria de falar que a culpa não é do vereador Tato porque o problema que vem se rolando na cidade de São Paulo principalmente na nossa região é um problema já crônico é um problema que vem se arrastando por longos anos o que a gente pede aproveitando a oportunidade que os vereadores estão aqui é respeito para essa população população cansada a população que quer morar a população que quer lazer a população que quer cultura nós trabalhamos na área de transporte nós vamos até aqui em Dagar nós temos uma garagem aqui próximo aqui que nós temos sofrendo dificuldade se ela contemplada nesse novo plano diretor nós carregamos por mês gente nove milhões de pessoas então a responsabilidade que nós temos como um todo é muito grande então se pede o empenho de vocês aqui do lado foi invadido uma área é pessoas de boa fé pessoas que querem morar sabe construídas de qualquer forma sem a mínima infraestrutura e a gente passa isso daí como se passasse desapercebido se cria um problema muito maior para depois vocês ter que destrinchar e resolver que se tratassem a população com dignidade tivesse um planejamento de moradia porque tem espaços como já foi falado aqui tem espaços em estruturas já prontas que só era sabe gastar menos a gente estamos vivendo no Brasil gente onde a gente tem que olhar olhar para a população e desculpe até sabe parar de pensar no bolso de alguns e olhar para a população que tem muita coisa pronta gente que não precisaria gastar bilhões nem milhões pouca coisa senhores vereadores que daria para alocar muita gente que está aí em situação em situação precária sofrendo no centro da cidade nós falamos de revitalização do centro da cidade o que se faz com estrutura como falou o senhor um vereador aqui já pronta com tudo pronto com escoto com água com tudo nós queremos como também o nosso colega aqui falou que tem vários terrenos aqui só que a população não pode viver de projetos para daqui a 10 a população precisa de agora a população busca agora ela precisa de agora não dá para esperar um, dois, três anos não dá não gente então a gente pede a urgência de vocês como falou de eleger pessoas que realmente viram se preocupar com pessoas que estão aqui que às vezes não tinham onde morar com o espaço que nós temos aqui ao nosso lado que daria muito bem para construir e com tirando vírgula lugares que já estão prontos que daria para alocar a população nós trabalhamos gente com as dificuldades que nós temos de transportar a varenga aqui por exemplo só para finalizar gente abrir tem que abrir isso daí não é para amanhã precisa agora pessoas chegando atrasadas no seu trabalho pessoas se recomem para as escolas no seu trabalho não dá mais para a gente aguentar a gente pede até isso muito obrigado pessoal obrigado eu que agradeço eu vou só falta agora o relator fazer uma exposição em seguida volto a encerrar mas antes passar o relator eu quero informar que segunda-feira teremos audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo no oitavo andar das 19h às 22h que vai tratar só de habitação popular zoneamento de zeis então os movimentos populares que quiserem comparecer aliás que quiserem não devem comparecer para defender esse posicionamento que vocês do movimento popular falou eu ouvi não não eu não vou assim não vou ter que abrir para todos até para os vereadores não eu quero dizer que existe dois diferenciações que eu preciso deixar claro uma é o executivo que é o prefeito os subprefeitos e os secretários outra é o parlamento a Câmara Municipal de São Paulo o que eu vejo na Câmara cada vereador tem cumprido o seu dever eu sou autoria de um projeto que convidei mais três projetos o vereador o vereador não o pastor Edmilson eu marquei para assinar junto o ônibus noturno que hoje a prefeitura sancionou a Catoi já tem cento e tantas linhas funcionando eu só estou dando esse exemplo vocês saberem eu sou de comunidade eu defendo eu sou estou no sexto mandado da Câmara Municipal todos os vereadores tudo quanto eu nós trabalhamos nós fazemos nossa parte agora o que a gente não pode é pegar o prefeito a gente sacode briga xinga esperneia usa a tribuna as coisas não andam então nós também temos limites tá então cada um cumpre o seu dever eu sou testemunho disso e eu tenho orgulho de ser vereador de São Paulo com ética conduta cabeça erguida e cumprindo o meu dever isso que eu queria deixar claro nós estamos na comissão política urbana metropolitana ambiente são sete vereadores que foram indicados pelos 55 e eu como presidente e o Paulo Frange como relator da comissão nós temos nós sabemos da nossa responsabilidade nós podíamos ter feito apenas dez audiências públicas e apresentado um projeto para os senhores vereadores não nós é que resolvemos fazer no mínimo 46 audiências públicas e vai passar de 50 e se precisar fazer 60 70 faremos tem problema eu estou aqui com o meu líder que é o líder do PSDB o André Matarazzo que também minha bancada indicou para ser membro da comissão e consequentemente um presidente então a responsabilidade não é só minha eu tenho uma responsabilidade com todos aqueles que também me colocaram como presidente então é dentro dessa linha que nós conduzimos a coisa a maioria das coisas aqui tem a ver sim porque nós estamos aqui para ouvir e vamos fazer encaminhamentos de tudo vocês falaram agora o essencial aqui para nós em termos de audiência é a lei do zoneamento se está precisando de explicação sobre exenso precisa mesmo isso eu reconheço agora segunda-feira nós vamos tratar desse atum que é as temáticas já fizemos sobre licenciamento fiscalização agora vamos fazer do moradia popular e lá leva o que vocês quiserem segunda-feira nós vamos vai lotar vai ter mais de 800 pessoas na Câmara Municipal e é isso que nós queremos então vou passar ao senhor relator para fazer suas considerações finais não que ele nem fez ainda coitado agora com você nós temos mais 40 audiências se você for em todas eu vou tirar 3 minutos cada um você vai ter 120 minutos de não, mas pode levar assunto da cidade de Neymar também viu tá bom não, desculpa brincadeira mas mas é se você for segunda-feira lá a sua palavra está garantida viu 19 horas tá bom tá bom eu vou passar agora vamos ouvir o nosso relator obrigado bom, vamos apenas rechar algumas situações claras nós estamos em uma fase ainda bem inicial da lei de isolamento tratada na corrupção do público urbano que é a fase das audiências públicas audiência pública geral já aconteceu agora tem as audiências temáticas que estão acontecendo na Câmara nas segundas-feiras segunda-feira tem audiências temáticas sobre zonas especiais de interesse social o movimento de moradias com certeza deverão estar todos lá segunda-noite na Câmara depois esse pedaço de férias desde julho embora a gente vá continuar lá para atender os pedidos que estiverem surgindo ou trabalhando na comissão nós suspendemos até o início de agosto porque todo esse cronograma todo ele foi protocolado junto ao Ministério Público por que não avançar mais em julho porque há uma situação que já aconteceu antes de que fazendo em julho as pessoas estão de férias nem sempre todos participam e a impressão de que a gente está querendo não fazer as audiências então nós suspendemos vamos começar em julho em agosto e retornar mas lá na Câmara nós vamos continuar com as portas abertas porque esse é um trabalho bastante difícil o que está protocolado ele termina até dezembro ou seja nós deveríamos estar com tudo pronto para votar até dezembro por que isso está colocado e traz a impressão muitas vezes de que será que estão com pressa não nós temos que apresentar uma agenda para quem? para a sociedade e para o Ministério Público portanto esta foi aprovada na Comissão de Curitura Urbana e o documento original está acompanhando a gente nas audiências aqui o procurador está conosco nós protocolamos também no Ministério Público para que todos tenham ciência e segurança de que dentro do que nós construímos de agenda é possível atender uma expectativa de ampla participação da sociedade e se chegar em dezembro a gente sentir que não tem jeito isso não aconteceu nós podemos mudar tudo isso e até mudar de ano aí se mudar de ano nós vamos ter o mesmo discurso nós já vimos aqui no ano que vem se a gente voltar aqui em março ou abril nós vamos estar voltando aqui porque é ano de campanha aí nada acontece no ano que vem inteiro porque é ano de campanha nós não podemos misturar esse projeto aqui nem com campanha nem com política nem com partido esse projeto hoje ele é da sociedade por que ele é da sociedade? ele está aberto no site da Câmara desde o dia que chegou site da Câmara é www.câmara.sp.gov.br barra zoneamento ou entra lá você vai ver uma bandeirinha que está lá indicando a lei de zoneamento você clica e você tem toda a lei tem os mapas e tem os quadros de toda essa lei de zoneamento você pode ir lá tudo que vocês falaram aqui pode entrar e pode escrever o que quiser você vai receber um protocolo eletrônico da mesma forma que você viu aqui isso traz segurança assim como de vocês por que nós mudamos o sistema e passamos a ter aqui agora o protocolo eletrônico para que vocês levem o número possa acompanhar na internet ver o que vocês colocaram e o que falaram e o que tem na internet por que traz mais segurança as pessoas tinham impressão de que falavam e de que não era ouvido aí nós vocês falavam algumas pessoas anotavam depois levavam para poder ouvir e depois passavam o papel para depois passar uma planilha para depois chegar a mão da relatoria agora não já está tudo conosco portanto amanhã tudo isso pelo amanhã se eu chegar eu tenho cada uma das manifestações de vocês e o que cada um pediu ou seja deixa de existir aquela insegurança é só para deixar vocês tranquilos porque esse trabalho está sendo feito com muito empenho e nós esperamos que o que está acontecendo aqui hoje é o que deveria estar acontecendo ou seja não é o trabalho da comissão de política urbana é responsabilidade da comissão conduzir sem nenhum erro mas veja está aqui o vereador Ricardo Munoz que é da comissão de finanças poros netos de finanças está o vereador já está do relator da lei de direitos documentários já está do relator agora da lei de direitos documentários está o camisa nova que está na comissão agora do administração pública está aqui o presidente da comissão de administração pública portanto André Matarazzo todas as pessoas que tem hoje cargo na câmara ocupam espaço das suas comissões estão participando da comissão de direitos urbana foi colocado aqui uma situação que envolve a situação dos tempos religiosos é importante sim o que eu vou dizer para ele vale também para outras situações mas do caso das situações que envolvem tempos e atividades religiosas vai ser tratada com muita responsabilidade hoje nós estamos ainda na lei vigente de 2004 portanto todas as situações de implantação de qualquer atividade na não residencial ela está vinculada a largura da rua ela é via local ela é via coletora ou ela é via estrutural isso acaba depois de aprovar essa lei a lei de zonamento fica muito clara acompanhando a orientação do plano diretor estratégico é por isso que ela tem que estar linkada com as diretrizes do que nós aprovamos no ano passado nós não temos mais a figura da largura da rua o uso é não residencial e ele não pode impactar na região menor médio ou maior impacto e é a partir dessa informação é que a atividade pode ser permitida ou não em cada uma das regiões no caso dos tempos religiosos vai ser tratado como matéria específica não como lei específica aqui nós ouvimos as críticas que até entendemos é muito difícil sim compreender as letrinhas todas mas veja bem de onde nós estamos saindo nós estamos saindo de uma lei de zonamento que tinha um caderno de zonamento e 31 cadernos de zonamento na cidade cada cidade cada região era uma cidade e uma não falava com a outra vou dar um exemplo showroom meu querido Tato só podia existir então em pinheiros porque a palavra showroom na lei anterior só existe na subprefeitura de pinheiros nas outras não existem aqui não com essa lei de zonamento ela ficou com o mesmo conceito com a cidade inteira portanto diminuiu demais as letrinhas nós temos hoje que achar aqui 18 zonas na verdade vocês precisam entender o que é 18 situações aqui com elas vocês praticamente entendem todo o plano toda a lei de zonamento é lógico que ela tem classificações por exemplo zona residencial 1 e 2 zona residencial ambiental mas vocês naturalmente aprendem a classificação rapidamente entendendo os conceitos então não tem mais conceito de zonamento para rico e para pobre a lei de zonamento ela vai era para cidade inteira não tem bairro mais rico nem mais pobre a outra crítica que foi colocada que é muito interessante comentar com relação a indústria da construção civil de que o pessoal só quer ganhar e já temos que cobrar deles alguma coisa de volta pois é já está na lei existe foi criado a cota de solidariedade a cota de solidariedade está muito clara acima de 20 mil metros quadrados construídos tem que destinar 10% dessa área 2 mil para habitação de interesse social ou no próprio empreendimento ou no entorno ou isso tem que ser avaliado em dinheiro e depositado no fundurbe o que é fundurbe o fundo de desenvolvimento urbano do município que dinheiro vai para lá vai o dinheiro da outorga quando alguém constrói mais do que deveria no lugar e vai agora essa cota de solidariedade também se não tiver um terreno para poder construir para a população de baixa renda esse dinheiro ele só pode ser usado para 3 situações infraestrutura urbana mobilidade e para comprar terreno para habitação de interesse social e construir portanto já tem dinheiro vinculado para preferencialmente construir nas chamadas 6-3 então resumo de um minuto 6-1 área usada irregularmente condomínio irregular condomínio que não tem regularização fundiária áreas de invasões é 6-1 6-2 terreno vazio 6-3 prédio abandonado vazio antigos galpões abandonados prédio de deterioração 6-4 é aquilo que está lá na área que era era ambiental ou uma área muito sensível muito próximo de áreas ambientais e que nós precisamos proteger a diferença é que aqui só pode usar 50% da ocupação do solo entra como Z4 e a Z5 é uma característica diferente que atende mais a um outro mercado até a 4 obriga-se todos a construir habitação de interesse social para renda de até 3 salários mínimos 60% das unidades 40% até 6 salários mínimos todos todos tem que construir para a população de baixa renda na Z5 no mínimo 40% tem que ser para 3 salários mínimos ou até 6 e fica um percentual do restante para 20% comercial e até o restante para HMP para a população que ganha até 10 salários mínimos que também estava excluída do processo então só nós temos a Z5 foi criada para isso e portanto esses 20% do comercial fica no solo como fachada ativa permitindo que as pessoas possam morar aqui nesse prédio de 3 até 10 salários mínimos e ainda usar o trabalho ou comprar no próprio espaço da Z5 essas áreas geralmente estão próximas às áreas bastante intensamente com densidade populacional alta e próximos a eixos mais estruturados de transporte público porque ela traz uma população maior e com maior capacidade econômica portanto essa é uma Z chamada Z de mercado isso é muito importante saber dar uma olhadinha porque tudo isso faz parte da realidade é isso que nós vamos evoluir e tratar por fim apenas uma situação que nós vamos colocar aqui para vocês com relação à discussão do que nós estamos ouvindo aqui hoje das manifestações de vocês com relação a parte o papel da audiência pública é ouvir vocês nós vamos ouvir mesmo e depois nós vamos ter também uma audiência pública na Câmara em agosto é muito importante onde o assunto do Zepan vai ser discutido ela é temática e aí vai estar todo o executivo lá e é muito importante a participação de vocês também então tem os movimentos de moradia que vão nas reuniões de Zez mas é muito importante participar da reunião temática que vai tratar entre outras situações a situação da Zepan tá bom bom no mais eu quero agradecer muito a presença de vocês agradecer muito a toda a estrutura que assessora a Comissão de Política Urbana nesse caminho aqui desde a imprensa desde a quarta civil o pessoal da Câmara Municipal a procuradoria o executivo e não sei deixar aqui o registro a todos os companheiros e geradores que dedicam os seus sábados a essa atividade às quintas às noites segunda-feira é uma atividade tão importante porque é aqui que nós aprendemos muito não tenham medo de perguntar e levantar o dedo o que é isso que eu não sei o que é essa letrinha a imprensa ela só começou a publicar alguma coisa recentemente porque eles estão estudando muito e estão procurando muitos vereadores da casa para tentar entender o que é uma coisa e o que é outra eles insistentemente estão lá então não é só vocês que têm dificuldade nós temos também porque estamos aprendendo juntos e a imprensa também para poder traduzir viúdos para vocês também está tendo muita dificuldade não é um assunto tão fácil também não é impossível de aprender rapidamente vocês vão estar com esses donos todos na cabeça a curto prazo muito obrigado uma boa tarde estão encerrados nossos trabalhos muito obrigado a todos alove a a a a a a a a a Obrigado.